Boa tarde a todos e a todas, às 14 horas e 20 minutos do dia 24 de outubro de 22, na posição de presidente da Comissão de Tributação, associada à Comissão de Educação, cujo presidente da Comissão, deputado Flávio Serafini, ainda não chegou, com a presença dos senhores deputados Marta Rocha, Valdeque Carneiro, Rosenberg Reis, Renan Ferreirinha, dou por aberta esta reunião, que não é audiência pública, é uma reunião das duas comissões, com a seguinte ordem do dia, debate pelos membros da comissão sobre o Projeto de Lei 6358 de 22, mensagem 34 de 22, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a distribuição aos municípios de parcela de 25% do produto da arrecadação de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, e suas 31 emendas de plenário. Assim posto, como é de hábito, nós vamos dividir a reunião, a nossa conversa, entre dois tópicos. Primeiro, como está escrito, a mensagem 6358, e, no bojo da mensagem 6358, a questão da inclusão do município da capital na revisão e na decisão do Supremo Tribunal Federal, quanto à aplicação da lei de 96, que é a 2664 de 96. Bom, então vamos para o primeiro ponto, que eu queria só e somente recapitular aqui em série. O projeto de lei 6358 de 22 chegou a essa, foi encaminhado para essa casa no final do mês de agosto, 26 de agosto. 26 de agosto. Era o último dia que completava dois anos, consoante determina a Emenda Constitucional 108, de 26 de agosto de 2020, que no seu artigo terceiro diz o seguinte, os estados terão o prazo de dois anos, contado da data de promulgação desta Emenda Constitucional, para aprovar lei estadual prevista no inciso 2 do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal. E a lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, do mesmo ano de 2020, ao vísceras, chegou o nosso Flávio Serafim. Estávamos todos em condolência sem a sua presença aqui. Não, está registrado. O Flávio, eu abri aqui e estou simplesmente fazendo por hora o histórico no que concerne, primeiro a gente vai conversar sobre isso, os indicadores de educação. Então, eu acabei de dizer que a Emenda Constitucional 108 foi promulgada em 26 de agosto de 2020. E no seu artigo terceiro, definiu o prazo de dois anos para aprovarmos lei estadual sobre a matéria. Perfeito? Em seguida, Eu queria que você deixasse o Rosenberg ficar atento. Obrigado. Em seguida, o governo federal aprovou a lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamentou o Fundeb, que foi tratado lá no artigo 212-A da Constituição Federal. E no artigo sexto dessa lei, inciso 3, artigo 6, para fins do disposto dessa lei, considera-se na forma do seu anexo, 3, valor anual por aluno, VAAR, decorrente da complementação VAAR, a razão entre os recursos recebidos relativos às receitas definidas no inciso 3º do capítulo do artigo 5º desta lei, e o número de alunos matriculados nas respectivas redes de ensino nos termos do artigo 8º desta lei. E ainda nessa lei, o artigo 14 diz o seguinte, a complementação VAAR será distribuída às redes públicas de ensino, que cumprirem as condicionalidades e apresentarem melhorias dos indicadores referidos no inciso 3º do capítulo do artigo 5º desta lei. E no inciso 14, parágrafo 1º, parágrafo 1º, diz o seguinte, as condicionalidades referidas no cabo deste artigo contemplarão, inciso 4, regime de colaboração entre Estado e município, formalizado na legislação estadual e em execução, nos termos do inciso 2 do parágrafo único do artigo 178 da Federal e o artigo 3º da Emenda Constitucional 108, de 26 de agosto de 22. O artigo 3º da Emenda Constitucional 108, deixa eu pegar aqui o artigo 3º, é que exatamente diz lá, os Estados terão dois anos de prazo. Então, eu estou querendo mostrar que a lei, a Emenda Constitucional 108, de 26 de agosto de 2020, depois foi regulamentada, no que diz respeito ao Fundeb, pela Lei 14.113, de dezembro de 2020. E as duas estão amarradas entre si, porque estabeleceram o prazo de dois anos. Eu, o governo, mandou o projeto de lei para casa no dia que a lei vencia. É claro que depois ela já teve uma prorrogação que já venceu também, mas mandou no dia. Bom, e aí vai continuar. O governo emitiu, isto tudo é 2020, o governo emitiu o decreto 47.531, de 2021, criando um grupo de trabalho para exatamente detalhar como seriam esses... Desculpe, desculpe, o governo instituiu um decreto 47.531, de 2021, criando um grupo de trabalho para tratar do tema 2, que será a inclusão do município do Rio de Janeiro na Lei Geral do ICMS. E já... E já preocupados com essa legislação, que era a 21, o próprio grupo de trabalho disse da necessidade de se ter uma proposta em relação à Emenda Constitucional 108. Isso tudo está escrito nos autos que nós requisitamos, processo C, do Estado, e que o Estado não enviou, mas que, como a Defensoria o tinha, a Defensoria enviou. Não estou inventando isso. Tudo está lá colocado. E o Estado, naquela oportunidade, que eu não vou falar agora sobre isso, mandou uma versão para a Casa Civil, para a entrada do município da capital, nos termos ali propostos na Lei Geral do ICMS, visto que ele estava fora da mesma há 26 anos, 1º de janeiro de 1997, a 2022. Mas, voltando, aí, no dia 26 de agosto, o governo mandou para a Casa o Projeto de Lei 6358. E já mandou errado, porque atribuiu aos 25% nos seus dois incisos, 65% para o valor adicionado e 35% para os valores restantes. Quando a Constituição do nosso Estado, no seu artigo 202, que no inciso 4 fala dos 25%, que é o direito líquido e certo dos municípios, mas no parágrafo único, o inciso 1 e 2, divide essa distribuição na variável de 75% e o restante de 25%. Então, a lei não podia se chocar com a Constituição do Estado. Então, a primeira proposta que a gente conversou, aquele dia ainda de forma informal, eu, deputado Valdeck, e deputado Serafine, era a gente produzir, no dia de hoje, uma emenda à Constituição para dar à Constituição do Estado do Rio de Janeiro a mesma redação da Emenda Constitucional 108 para em um futuro, não agora, a Emenda Constitucional que a gente não vai aprovar agora, dois turnos, 42 votos, etc. Apresentar a emenda para ficar aqui o documento hábil num futuro que, obrigatoriamente, essa legislação tem que ter, essa que a gente criou, a revisão decenal, está no texto da própria Constituição, eu vou aqui achar já, já. Artigo 60A. Os critérios de distribuição da complementação da União e dos Fundos a que se refere o inciso 1 do capítulo do artigo 202 da Constituição Federal serão revistos em seu sexto ano de vigência e, a partir dessa primeira revisão, periodicamente, a cada 10 anos. Então, se vai ter revisão, na hora que for rever, a gente já tem a Emenda Constitucional que permite essa discussão. Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, como o projeto do Executivo, ele foi muito claro no parágrafo único do artigo 1º, dizendo o seguinte, o critério do índice de melhoria de educação, mencionado no inciso 2 do artigo 1º, será estabelecido e apurado pelos órgãos competentes da Secretaria de Estado da Educação e fixados por meio de decreto, onde diversas emendas discordaram profundamente, porque o Executivo e a Comissão de Educação levaram dois anos e nada de concreto produziram, se quedaram inerte. E manda para casa esta peça aqui, que se eu redigisse isso, possivelmente, o deputado Rosenberg Reis ia dizer que eu não frequentei a escola. E, finalmente, no artigo 2º, diz que esta lei, entre vigor, na data de sua publicação, produzindo os efeitos a partir do ano base de 2023, apurados em 2024 e repassados a partir de 2025. Viu, Renan Ferreira? O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que o declã de 2022 só vai ser apresentado em 2023. E, por via de consequência, não pode ser aplicado em 2023, porque vai ser apurado em 2023. Então, só poderia ser aplicado em 2024. Eu não consegui entender, mas também não perguntei por que teria que ser a partir de 2025. Porque, se a gente aprova esse ano, o declã fecha em dezembro, apura esse declã no mês X lá, que sempre a fazenda faz, e começa a operá-lo a partir de 2024. Não sei por que tem que ir para 2025. A dúvida que eu fiquei e ainda não tive resposta. Até porque, se eu souber quem é que redigiu isso, a gente pergunta, mas nem quem redigiu nós sabemos. nas audiências públicas, teve uma apresentação da representante do Tribunal de Contas. não é o nome dela mesmo, ou Flávio? É Ana Maria. Estou tentando achar aqui a proposta que eu botei no papel dela. Você me deu agora e é mesmo, já misturou aqui. Ana Maria, ela fez uma proposta de que esses percentuais fossem progressivos, que começasse com 10% e atingisse 15% em cinco anos. aí ela progrediu para o segundo ano 11,4%, para o terceiro ano 12,8%, para o quarto ano 14,2% e para o quinto ano 15%. Então, não seria o índice 10%, seria a partir de 10% no primeiro ano até progressivamente o quinto ano. Porque até no sexto vai ter a primeira revisão. Então, foi essa a proposta. Eu andei consultando aqui um trabalho que eu não sei se foi o Valdeck que me mandou. Muito bem feito. Eu mandei para você para você. Produzido essa, possivelmente, por alguém do Ceará, uns dois, parece que é do Ceará, porque a gente não assina embaixo, e eu procurei os nomes no Google e não diz. Mas eles fazem uma tabela do que o Brasil inteiro está discutindo. e, inclusive, tem o projeto de lei, acho que é do Ceará mesmo, que eles estão imaginando chegar até 18%, não parar em 15%. Bom, então, na audiência pública, na conversa que a gente teve, a audiência pública não tem caráter nenhum decisivo, até porque a decisão formal é do plenário, mas não houve contradição, a menos da Marta Rocha, que não estava naquele momento, que o índice fosse gradual para chegar até 15%. e aí teria uma... a gente tem que decidir, decidir no nome das comissões, do plenário é outra decisão. O plenário está na pauta de quarta, tem colégio de líderes a meio-dia. O Ceará já é 18%, por lei de 2007. O Ceará já é 18%. Bom, houve essa pré-concordância. Além do mais, tem uma seguinte questão, que eu imagino que também foi ali conversar na audiência pública e que pode, é objeto da nossa conversa hoje, para decisão no âmbito das comissões de plenário, não. É que a gente citaria quais seriam a base de cálculo dos índices de melhoria da educação. Diante do conceito, resultado de aprendizagem, aumento de equidade, nível socioeconômico dos educandos. Citaria que quesitos, colocaria que quesitos no texto da lei. e o poder executivo faria um trabalho com audiências públicas ao nível do executivo, com a Secretaria de Educação, com as prefeituras, enfim, com todo mundo que é necessário falar sobre essa matéria, se for preciso, a gente relaciona no projeto de lei, para mandar uma proposta de indicadores. Como vai se compor essa distribuição? Com percentuais, porque indicador, no fundo, é um percentual dividido por 100. E mandaria por projeto de lei para que a gente novamente se reunisse, discutisse, etc., etc., para avilar a lei. Porque aí a gente atenderia o primeiro ponto, existe a lei, mas não houve ainda a possibilidade dos municípios detalharem. E, existindo a lei, não teria mais porquê o próprio Poder Executivo não mandar uma proposta a fruto de tentar se construir um consenso. Porque o duro, deputado Rosenberg Reis, é que o Poder Executivo se omitiu, não produziu nada, por causa do período eleitoral, manda isso para nós uma matéria já praticamente com prazo vencido, para que a gente possa construir um caminho sobre algo que ele não quis nem tentar. votar. Então, eu, com isso, eu fiz a síntese da primeira parte da reunião, antes de abrir a palavra, eu passo para o deputado Flávio Serafini para a gente discutir e chegar a um denominador sobre essa primeira parte. Eu estou passando a ele só para o Pernão. não. Aquela questão de ordem da fala, você vai votar? Bota em votação. Pois não. Faço agora. Por favor. Obrigado. Nós convocamos uma reunião de deputados. O deputado Rosenberg Reis está solicitando que, quando ele se inscrever para falar, use a palavra o secretário de Fazenda do município de Duque de Caxias, aqui presente. Pode limitar também quantos minutos para não ficar prolítico. Bom, eu disse a ele que a reunião era de deputados. Então, que eu não tinha condição de decidir sozinho, eu submetia ao colegiado essa questão. O que o colegiado decidia, para mim, está valendo. O que eu não posso ser acusado é que eu chamei um secretário X ou Y em detrimento de outro. Deputado Valdeque Carneiro. Então, eu não sabia dessa questão de ordem, cheguei depois do Luiz Paulo, da Marta e do Rosenberg, vindo de atividades operacionais, não é, Marta? Vindo de atividades operacionais, dada a minha vestimenta, mas, assim, o secretário de Caxias tem estado conosco nas audiências. Todas, as duas. Pois é. Entretanto, os outros secretários, prevenidos de que essa reunião de hoje seria apenas para parlamentares, não se organizaram para vir. Então, eu acho que para tentar encontrar um ponto de equilíbrio, tentar encontrar um ponto de equilíbrio, talvez a gente pudesse, deputado Luiz Paulo, depois que o presidente Flávio se pronunciar, antes de iniciar o debate entre os deputados, ele fazer uma fala inicial e depois a gente continuar o nosso debate aqui. Pode ser. Eu acho que com todo respeito, não para ficar debatendo conosco, porque debater a gente já tem debatido na audiência pública. Vamos fazer uma fala preliminar e depois a gente se... Eu só queria saber, deputado, se é sobre a primeira parte ou sobre as duas? Ou a segunda? Porque é sobre indicadores ou sobre a entrada do município? É mesmo. Sobre os dois. Então, eu submeto a proposta do deputado Valdeck. Eu só queria fazer também um ponto, também não estou de acordo com o que o colegiado decidir, mas, por exemplo, a gente teve esses momentos, deputado Rosenberg, em que todos os secretários tiveram momentos oportunos. Estou com uma dor de garganta absurda para poder falar. Eu, por sinal, reassumi meu mandato para estar aqui hoje na condição de deputado. Hoje eu não estou aqui como secretário, por exemplo. Então, assim, a gente teve todas as complexidades... Não, não. Fiz questão de fazer isso, querido Rosenberg. Apesar de fazermos aniversário na mesma semana, a gente, nessa matéria, a gente vai precisar conversar bastante. Então, assim, eu acho que toda fala ela é tendenciosa. Então, a gente está aqui numa discussão hoje aqui dos deputados quanto a isso. Isso, acho que tem burocracia. Estou aqui não é ser caixinhas ao extremo? Por isso que eu sou caixinhas. Entendeu? Não é ser caixinhas ao extremo, mas, assim, eu acho que talvez teria que ser até o inverso. Se a gente se permitindo, secretário Mello, seria algo para a final. Acho que a prioridade dessa reunião aqui é a conversa dos deputados para se chegar entendimento de menos. Se a gente abrir uma discussão paralela a isso, eu só tenho medo de entender o quanto que a gente vai estar desvirtuando. Mas não me oponho de se ter uma colocação. Deputada Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. Eu vou na linha do deputado Valdeck. Acho que é possível a gente ouvir de uma forma breve o secretário e talvez seja esse o interesse do hoje deputado e não secretário Renan Ferreguinha. Talvez pudesse ser dado ao Renan Ferreguinha a possibilidade de fazer um contraponto, tal qual a gente faz nos destaques, para defender ou não, na mesma medida que acho que aí a gente contempla, porque, de certa forma, o que o secretário de Caxias vai falar, fala também, pelo menos aonde, eu lamento que na semana passada não pude estar aqui na sexta-feira porque estava levando minha mãe ao médico, mas percebi nas audiências que participei que ele também traz o pensamento de Niterói de Nova Iguaçu e não apenas da parte dele. Então, a gente poderia ter dois contas, assim, um a favor, outro contra, que acho que é mais ou menos isso e a gente conduz de uma forma objetiva e breve, acho que é isso. Deputado Flávio. Deputado Luiz Paulo, eu concordo com o espírito do que é levantado pelo deputado Valdeck e pela deputada Marta, mas só lembro que como é uma reunião das comissões, não pode falar ninguém de fora. Então, a gente teria que suspender as reuniões para o secretário fazer uma fala, não foi convocado, normalmente não foi convidado, para que ele fizesse uma fala e poderia depois, deputado Renan Ferreirinha, não só fazer um contraponto, mas vários, porque ele como deputado vai poder se inscrever e falar quantas vezes quiser. Agora, para o secretário falar, a gente teria que, não sei se teria que suspender, porque ele não é membro das comissões, não é deputado, tem essa questão regimental para a gente enfrentar. Bom, eu acho que formou-se consenso, não precisa nem votar, formou o consenso. Então, por sugestão do deputado Flávio Serafini, a gente vai suspender por alguns minutos, formalmente, a reunião das duas comissões das duas comissões e abrir prazo de cinco minutos para uma exposição do deputado Rosenberg Reis, que vai delegar o secretário de Fazenda e, se desejar fazer o contraponto, o secretário de Educação do município da capital, Renan Ferreirinha, se assim o desejar. Pode ser assim, Fábio? Então, está suspensa a sessão. Passo a palavra para o deputado Rosenberg Reis. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Luspaulo. Estava com saudade dessa casa. Só um minutinho, já que o senhor está com saudade, eu estava cometendo uma gafe enorme. O deputado Chico Machado acabou de mandar aqui uma mensagem via sua assessoria. Ele é o novo líder do governo. Grande líder. Ele está com compromissos hoje na sua região, compromissos familiares, mas estará aqui no dia de amanhã. Por favor, deputado. Presidente Luspaulo, uma honra. Saudade da nossa casa. Andei um pouquinho no sol, me botaram para quebrar. Estava na porta do paraíso. Aí depois me colocaram para quebrar pedra. Eu fui quebrar pedra com o maior prazer e o papai do céu abençoou e voltei. como eu estava meio não disperso, mas um pouco distante por causa da eleição, eu não desbrucei nesse projeto. E a maior parte técnica do gabinete tem levantado algumas questões. O secretário do Duque de Caxias é a cidade na qual eu vivo, moro, defendo, e nossa família está à frente da prefeitura. Tem uma perda, um questionamento técnico, que não só do Duque de Caxias, mas como outras cidades. A doutora Marta Rocha também sabe muito bem do que eu estou falando. Niterói, Nova Iguaçu, outras cidades terão perda. Então, seria muito importante não só a fala do secretário de Fazenda aqui nesta comissão, mas também depois, presidente, levar essa discussão com o Lege Líderes. Vai ter uma abrangência. O Lege Líderes é exatamente para isso. É importante. Já está marcado, quarta-feira, meio-dia. E como vai ser presidida pelo presidente da casa, junto já com o novo líder de governo, para ter um ponto de equilíbrio para reparar essas perdas, porque elas são perdas tamanhos que prejudicam muito a cidade. Convidar o Melo, secretário. Senta aí. Não, não, não. Senta aí na mesa. Aqui. De frente para mim, doutor Melo. Então, senta lá. De antemão, obrigado à comissão por abrir essa excepcionalidade. Melo, você tem cinco minutos. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu só vim hoje a convite do deputado Rosenberg Reis. Queria agradecer ao deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, deputado Alde Carneiro, deputado Flávio Serafim e ao deputado Renan Ferreirinha. Com relação ao primeiro ponto, que é o percentual entre 75 e 25, eu acho que já foi amplamente discutido entre todos nas audiências públicas. Os principais municípios, Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias, eles concordam na manutenção do 75 e 25. É muito pertinente quando o deputado Renan Ferreirinha sugeriu para que o valor da educação passasse a ser 15%. Eu acho extremamente pertinente. Mas o maior problema é o prejuízo que os outros 91 municípios terão se nós não planejarmos adequadamente a inclusão do Rio de Janeiro. Isso é necessário um novo projeto de lei para essas partes. se nós agora fizermos alteração incluindo nesse instante o Rio de Janeiro sem um estudo mais aprofundado, ninguém nos passou números adequados. É um valor levantado pela Prefeitura do Rio que é uma dívida de 8 bilhões. Mas até agora nenhum órgão capacitado nos deu esse valor. Eu não estou falando nem por Duque de Caxias, eu estou falando pelos 91 municípios. Existem municípios eu até fiz um levantamento de alguns municípios. Por exemplo, o município de Barra Mansa ele recebe 60 milhões de ICMS. Se aquela aditiva aditiva Caxias for incluída, o município de Barra Mansa ano que vem dos 60 milhões de ICMS ele vai perder 22 milhões. É um assustador que os municípios menores se nós não fizermos um estudo mais adequado tenham esse prejuízo. É um trabalho é um trabalho que a gente depende muito da nossa CFAG, Secretaria de Fazenda do Estado, o subsecretário Thompson se predispôs a nos ajudar, mas eu acho importantíssimo que antes de nós incluirmos o Rio de Janeiro haja um aprofundamento nesse trabalho. é primordial que nós façamos novos projetos de lei para que a gente consiga incluir o Rio de Janeiro. O incluído o Rio de Janeiro daqui para frente perfeito, perfeito. A dívida para trás é um prejuízo enorme para os 90 e outros 91 municípios do nosso Estado. É só isso. Obrigado, secretário. É uma questão da emenda? Sim, são as emendas que a gente vai discutir agora, que vocês irão discutir, que estão todas elas marcadas. Por exemplo, é com relação a essa aditiva número 6. Perfeitamente, está entendido. O senhor conhece as emendas? Sim, senhor, é minha, é dele. Ele está querendo dizer que está muito forte abater todas as dívidas dos 26 anos com o município em apenas 15. É isso. O senhor concorda com ele, então? Eu não estou concordando, discordando, eu não discuti esse tema, vou dar minha opinião. Eu nem estou debatendo com ele, quem vai debater com ele é o Renan Ferreira. Eu só ouço e anoto, mais nada. Obrigado. Saudar aqui todos os presentes, mais uma vez, na pessoa do deputado Luiz Paulo, deputado Marta Rocha, deputado Valdeck, deputado Serafim, deputado Rosenberg, secretário Carlos Melo. Estou com, mais uma vez, dor de garganta, então, às vezes vai ficar um pouquinho falha aqui a voz. A gente debateu sobre as diferentes nuances e temos assim discutidos. Acho que está somando o consenso aqui a respeito do 15%, a gente chegar em 5 anos, acho que tudo isso que são os indicadores educacionais que vão ser bons vetores de políticas públicas e o que nós temos que acertar aqui agora é a entrada do Rio de Janeiro e o ressarcimento da capital. Importante deixar claro, deputado Rosenberg, Rosenberg, que tem uma decisão do Supremo transitada e julgada desde 2019, que ela estabelece a reentrada do Rio e o pagamento o quanto antes dessa dívida. Então, a entrada do Rio de Janeiro é um fato, ela precisa ser respeitada, ela precisa já estar em exercício a partir de 2023, isso não está em discussão. O que está em discussão é como pagar a dívida, que aí eu estou totalmente de acordo sobre a gente discutir aqui. Agora, a maior parte do impacto ela já vem da própria entrada. Só para citar um exemplo, eu tenho aqui os mesmos números sobre Barra Mansa, que eu tenho aqui de Barra Mansa 57 milhões. Os 60 que eu falei. Então, assim, 57 milhões que Barra Mansa tem para receber em 2023, que receberia. se a gente for ver do todo, se você pegar todos os 8 bilhões que a gente tem, Flávio, que o município do Rio de Janeiro passaria a receber, se você dividir esses 8 bilhões por todos os municípios passando dos critérios, no município de Barra Mansa o impacto é de 82 milhões de reais, o agregado. aí agora qual é a discussão em quanto tempo que se paga? Por exemplo, o município do Rio de Janeiro mandou uma proposta de pagamento em 15 anos. O Flávio Serafini sugeriu algo de 26 anos. E qual é a perda com a entrada do município do Rio? Esse número eu não tenho aqui, eu só tenho da dívida. Olha só, esta discussão é o segundo momento. É o segundo momento. E assim, o meu ponto da dívida é o seguinte, a discussão da dívida ela é muito marginal. Você tem uma noção e ela é um valor, mas assim, o município de Barra Mansa no total teria que pagar 82 milhões. Se a gente dividir em 25 anos dá um valor de 3,2 milhões de reais, o que corresponde a pouco ou menos de 6% do valor total. Então assim, você sim tem o impacto, mas perante a tudo que a gente tem discutido, quando você dilui isso para os municípios, eu até que sugeri que o Estado pudesse se colocar também à disposição para dividir essa parcela, é dizer, quanto mais a gente dividir por anos, mais você consegue diluir. O ponto é que a gente não pode criar aqui o Tribunal Supremo do Supremo. Existe uma decisão, o nosso ponto aqui é como a gente amortiza isso para que os outros municípios não tenham tanto impacto. Mas a entrada do Rio, que não deve ser discutida, a entrada do Rio de Janeiro, ela é um fato? O pagamento da dívida que aí eu acho que é onde a gente tem aí uma margem de discussão. E o pagamento da dívida, hoje você tem uma média dos municípios de impacto de 8 a 9%. Você tem município que chega até uns 13%, você tem município que chega, por exemplo, Niterói, Caxias é 1%. Caxias e Niterói é 1,1% se você dilui em 25 anos esse pagamento. O que é esse 1%? É 1% referente ao que aquele município receberia por ano. Não estou dizendo que isso não é valor, é óbvio que isso é dinheiro. Caxias, por exemplo, quando você está olhando para algo em torno de... Um bilhão. Um bilhão, né? Então, o que você tem aqui são 10 milhões de reais que Caxias passaria a pagar por ano dá exatamente 1%. Então, só para dizer que varia dependendo do tamanho do município quanto a isso, mas a gente precisa enfrentar essa discussão que já teve uma decisão legal. Ok? Então, está dada a palavra. A gente vai voltar na segunda parte da reunião. Vamos voltar agora. Está reaberta a sessão. Então, eu vou colocar aqui a questão, primeiro, mais fácil. Se o deputado Serafine, que é também presidente da Comissão de Educação, concorda de coletivamente os que estão aqui se desejarem, assinar uma emenda constitucional introduzindo na Constituição do Estado a mesma redação da emenda constitucional 108. Eu tenho acordo, sim, senhor presidente. Deputado Ferreira. Também tenho acordo. Basicamente, nesse caso, seria o 75, 25... 65, 35. 65, 35. Introduzir na Constituição do Estado os mesmos termos, que não é 65, 35. É, no mínimo... É, no mínimo, a mesma redação. Até 35%, 65% no mínimo. A mesma redação. E a gente garante, na prática, 75, 25. Não, isso é... O projeto de lei é 75, 25. Já está acordado. Isso. Já houve acordo. A gente bota isso na nossa Constituição para, na revisão, daqui a seis anos, essa hipótese ser possível. Perfeito. Estou de acordo. E aí, a outro parlamento... Enfim. Deputada Marta Rocha. Deputado Luiz Paulo, deputado Serafini, tenho acordo, sim, e vejo a necessidade dessas duas comissões apresentarem o projeto de lei para regulamentar a alteração da Constituição Estadual. Obrigado, deputado Marta. Então, por favor, assessoria. Preparar essa emenda constitucional, que é muito fácil. A assessoria é do Valdeck. Está aqui. Ah, de Valdeck, ainda não votou. Desculpe, desculpe, Valdeck. Não, eu queria... É que o Valdeck gosta tanto de redigir, porque é só o copiado da 108. Não, eu queria votar e tem acordo. Eu queria só propor que, simbolicamente, se for possível, acho que dá tempo, que a gente protocole essa PEC na quarta-feira, dia 26, que é o centenário do Darcy Ribeiro. Perfeitamente. É o meu aniversário. Eu não vou poder estar aqui, não. Muito boa lembrança. É que nem criança, dia de aniversário, não vem trabalhar. O senhor pode assinar hoje. Se o senhor quiser. Obrigado. Simbolismo bom, não é? Bom, segundo a questão, para a gente decidir a nível das duas comissões, só para ficar claro, porque isso foi acordado lá na audiência, mas pelas comissões, também vou votar aqui, divisão de, hoje na lei, no projeto de lei, 75, 25. Acordo? Acordo. também está acordado pelas comissões. Terceiro. Terceiro. Que tem que ser também decidido. Em cinco anos, sair de 10% para 15%. Deputado Serafini. Tem acordo nos termos propostos pela analista do Tribunal de Contas do Estado, Ana Forbino. Perfeito. Deputada Marta Rocha. Tem acordo. Eu quero ressaltar aqui a importante fala da analista do Tribunal de Contas, porque ela também fez observações na questão dos indicadores, falando, inclusive, da valorização dos professores nessa análise dos indicadores. Deputado Valdeck. É sobre esse ponto específico, acordo total. Deputado Ferrerinha, já tinha se pronunciado? Não, mas também tem acordo. Acordo. Bom, então, houve acordo de se variar de 10% para 15% em cinco anos nos termos da proposta do Tribunal, que já fixou os percentuais de cada ano. Começamos bem. Três acordos. Questão de ordem, do Paulo. Porque daqui para frente, a gente entra numa seara um pouco mais complexa. Exatamente. E eu tentei fazer uma síntese. Não, não, só um minutinho. Eu acho que aí tem mais uma coisinha. Depois, nos indicadores, eu passo a presidência para o senhor, eu só troca, porque aí eu sou seu seguidor. Sou seu seguidor. É que tinha mais uma coisa nos 10 e 15... Ah, isso mesmo. Se há acordo, que a gente escreva que o executivo se reunirá, fará grupo de trabalho, babá, 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 para fazer, para mamar projeto de lei para casa e não regulamentar por decreto. Claro, lógico. Acordo, Marta. Acordo, parágrafo único do artigo 1º. que a gente já até mexeu na redação. Acordo? Não, acordo. Inclusive, vários desses acordos aqui estão lastreados em emendas que nós fizemos. Exatamente. tudo o que a gente está acordando tem no escopo das emendas. Deputado Luiz Paulo, tem acordo também, só ressalto que eu estou fazendo uma proposta de emenda aglutinativa, substitutiva, que dialoga com emendas que a vossa excelência apresentou, que eu e o deputado Valdeque Carneiro apresentamos, com as sugestões na lista do Tribunal de Contas do Estado e com as apresentações e emendas trazidas pelo deputado barra secretário Renan Ferreirinha. Se essa proposta passar, se a gente chegar a um acordo ao redor dela, ela define uma série de questões de uma forma já minimamente detalhada. Se a gente consegue chegar nesse acordo com esse nível de detalhamento, a gente tem que analisar ao final se ainda assim a gente precisaria de uma lei específica ou não, porque o que que restaria? restaria uma fórmula destrinchando como seria calculado cada critério. E aí, se a gente chegar a esse nível de acordo, acho que a gente poderia avaliar, mas como diretriz geral, eu entendo que a gente tem aqui que esmiuçar o máximo possível pela importância da matéria que associa ao mesmo tempo políticas educacionais com políticas tributárias e de repasse aos municípios, que a gente não pode ter nenhum tipo de imprevisibilidade com relação a isso. Então, eu só quero destacar que eu concordo no mérito, mas espero que a gente consiga avançar de repente para que... Ferreirinha. Não, eu vou na vinha do deputado Flávio Serafini, assim, queria registrar que eu acho que a gente podia, assim, nessa lei, tentar destrinchar ao máximo e adoraria que o cenário ideal fosse que a gente saísse com uma fórmula, com os pesos já, mas nós temos um cenário onde a gente precisa abrir mão de algumas questões, até por causa da correria para aprovar essa legislação. Mas eu acho que a gente poderia, e ainda sabia, eu não vi ainda o que o deputado Flávio falou aqui, ainda não vi, mas eu acho que a gente já construiu aqui um consenso de critérios que são importantes. E mesmo que a gente não atribua peso a esses critérios, porque a fórmula é consequência dos pesos que a gente vai atribuir. Mas quando eu estou falando da proposta, deputada, é para definir os critérios. O que o deputado Serafim está falando, se possível, definir os critérios e já definir os pesos, evidentemente, não precisa projeto mais nenhum, é isso que ele está colocando. Eu queria discordar. Perfeito. Primeiro, eu entendo perfeitamente, estou vendo aqui a emenda aditiva do deputado Renan Ferreirinha, que é muito interessante, só não vejo aqui na leitura que fiz a questão ressalvada aqui pelo TCR da questão da valorização dos professores. Tem medo sobre isso. Não, estou falando da do Ferreirinha, que é essa que está sendo objeto agora da discussão. Não, não, deputada Márcia, é que o Renan Ferreirinha, ele na audiência passada, ele apresentou uma outra proposta, aí foi com base nessa outra proposta que eu fiz. Perfeito, eu entendi perfeitamente, o senhor vai apresentar, não tenho dúvida disso. Mas eu tenho uma certa resistência a aceitar tudo que seja por decreto. E queria chamar a atenção aqui que nós temos, estamos no terceiro secretário de educação e segundo os jornais, teremos o quarto ao término do segundo turno. Então, o medo que eu tenho é a inclusão por decreto de um pressuposto que vai fugir totalmente aos interesses, não dessa casa legislativa, mas aos interesses da melhoria da qualidade da educação. Então, eu tenho resistência, mas... Não, não, deputado, a senhora tem toda a razão. Mas eu tenho resistência a isso. Não, mas se olhe todos nós, a gente já aqueceu isso. Olha só, deputado Marta, a primeira hipótese, a gente definia os critérios e não definia os pesos. A ponderação. As ponderações, o executivo o faria e mandava para casa com o seu anteprojeto de lei. O que o deputado Serafini colocou é que se a gente concedisse além da distribuição, dos temas a serem distribuídos, tivesse também a ponderação, não precisava o executivo mandar projeto de lei, mas nenhum tinha acabado a história. É isso que ficou colocado. E, antes de passar ao deputado Flávio, ainda já está acordado, mas eu quero deixar claro que isso já saiu lá em plenário e no texto do próprio executivo, não esse lá do outro que a gente vai discutir, tudo que a gente estiver falando respeita-se à lei 5.000 e não sei o que da conservação ambiental dos 2,5%. Porque, senão, a gente tem que rovogar a lei. Isso vai ser respeitado de qualquer forma. Passa a palavra para o deputado Flávio Serafini. Boa, deputado Luiz Paulo. Acho que, primeiro, a gente definindo esses entendimentos, acho que a gente tem agora uma parte que é complexa, que a gente se dedicou pouco a ela, mas que é importante, que é a questão dos critérios, propriamente ditos. A gente entende que não teria, inclusive, nenhuma emenda sozinha poderia servir de base para esse debate de forma mais estruturante. Então, eu quero ressaltar que a proposta de substitutivo que eu fiz, ela seria, do ponto de vista aqui do processo legislativo, uma subemenda aglutinativa de diversas emendas que trazem várias contribuições ao debate e tem como referências redacionais o texto apresentado pela Ana Furbino e o texto apresentado pelo secretário Renan Ferreirinha. Então, concretamente, a proposta que eu enviei para o WhatsApp de vocês, ela coloca o seguinte, que dos 25% que seriam distribuídos aos municípios, aliás, 25% da parte que seria distribuída aos municípios dentro da divisão 75-25, a gente começaria com 10 pontos percentuais para a educação e aumentaria progressivamente, ano após ano, primeiro com base 1,4%, aí chegaria 11,4%, 12,8%, 14,2% e fecharia 0,8% para alcançar 15% no quinto ano. Com a redação, exatamente da forma que foi encaminhada pela Ana Furbino. Depois, a gente incluiria um parágrafo definindo as diretrizes e os critérios para a distribuição desse recurso, que inicialmente se basearia na cota de 10% e que ano a ano seria ampliado. Aí a gente definiu cinco pontos para orientar essa distribuição. Acesso com peso de 30%, onde se aferiria a taxa líquida de matrículas em educação infantil, a proporção de alunos da rede municipal em tempo integral, a inclusão de alunos com deficiência e a oferta de educação de jovens e adultos. Essa proposta é um pouco diferente da que tinha sido apresentada pelo deputado Renan Ferreirinha, não só pelo percentual, mas também por incluir educação inclusiva e educação de jovens e adultos, que foram, inclusive, debatidos na audiência pública, além de ter sido objeto de nossos debates. Segundo lugar, índice de qualidade, com peso de 30% e vai se basear na nota padronizada ou visitada pelas provas do Saeb, pela variação da nota em relação à avaliação anterior, pela taxa de participação dos alunos na prova, pela proporção de alunos com desempenho adequado e com a proporção de alunos com desempenho muito baixo. Também seria 30% para essa segunda variável. Flávio, deputado Flávio Servini, só quanto ao primeiro ponto, é binário a questão da inclusão de alunos com deficiência e oferta de jovens, por exemplo, se oferta ou não oferta ou tem alguma... Então, esse é o ponto que ficaria... É sim ou não? Então, esse tipo de detalhamento é que ficaria para complementação ou numa lei mais específica, aí acho que a gente tem que debater aqui ao final. Achei que para essa legislação era difícil a gente aprofundar e chegar ao consenso. Terceiro ponto, índice de esforço e valorização docente, também foi uma das contribuições trazidas pela Anufurbina e que encontrava a época em algumas emendas apresentadas, com peso de 20% se baseando no cumprimento do piso nacional do magistério e no respeito ao tempo de planejamento conforme estabelecido na lei federal. Permanência, com base no índice de evasão, que teria 10% de valorização das ações. Aí eu fiz uma mudança no que o secretário Renan Ferreirinha apresentou, o deputado Renan Ferreirinha colocou rendimento colocando permanência e taxa de reprovação, mas como a gente já trabalha com avaliação com base no Saeb e a taxa de reprovação ela tem um problema que às vezes ela induz a aprovação automática, eu achei que era melhor não concorrer com dois critérios que buscam de alguma forma a ferir as mesmas questões com metodologias diferentes e quinto, gestão democrática com base no cumprimento do artigo da lei 3005 de 2014, o plano nacional de educação com peso de 10%. Essa seria a linha geral. Aí o valor alcançado através do índice acima será ponderado pelo índice formado pelo número de matrículas do município na proporção de 20% e pelo número de alunos em situação de vulnerabilidade social beneficiárias do programa Auxílio Brasil ou outro que venha substituí-lo na proporção de 80%, totalizando 100% de ponderação no nível socioeconômico dos estudantes. O que é essa ponderação? É porque, obviamente, os municípios fazem, de alguma forma, um tipo de ranqueamento e depois o valor ele é distribuído de acordo com o tamanho do município. A gente aproveitou a sugestão do deputado Renan Ferreirinha que consta da legislação a previsão de que você tem que ter a questão socioeconômica como um dos critérios de distribuição. Então, a gente agrupa tamanho e, digamos assim, situação de pobreza do município. Quanto mais pobre e maior o município, mais ele recebe. Se menor, recebe menos. Se menos pobre, também recebe menos. Obviamente, um município muito grande, mesmo que menos pobre, tende a receber mais do que um município pequeno. Então, a gente aproveitou também essa proporção, tentou fazer essa síntese, que já traz percentuais. Só que, o que ela deixa ainda para um detalhamento a posteriori? A maneira como esses índices seriam aplicados. O deputado Renan Ferreirinha, por exemplo, ele nos traz aqui uma pergunta. Educação, inclusive, educação de jovens e adultos. É binário? Eu entendo que o ideal é que não seja binário. Sim ou não? sejam produzidos também índices de acordo com a cobertura, de acordo com o índice de analfabetismo entre jovens e adultos ou de taxa de escolaridade do conjunto da sociedade, também, não só de crianças e adolescentes, por exemplo, para a educação de jovens e adultos. Mas esse é um tema que a gente já precisaria esmiuçar de tal forma que eu entendo que nessa lei seria um pouco complicado, especialmente pelo tempo exíguo que a gente tem. aí a gente teria que ter uma legislação complementar para regulamentar esse ponto. Mas a lei, da maneira como está, já traria, inclusive, pesos a serem definidos. Então, essa é a proposta, encaminhei para o WhatsApp dos deputados, a gente pode conversar um pouco sobre ela. Bom, em discussão, já se escreveu o deputado Valdeck, depois o deputado Renan, e eu também estou me escrevendo. acho que a gente está finalmente entrando num ponto central desse debate, que é a definição dos indicadores que poderão vir a balizar o índice de melhoria da educação, que é o índice que vai presidir o repasse desse recurso adicional de ICMS para a educação. Não que os debates que tenhamos feito até então tenham sido inúteis, muito ao contrário. Mas eu estava muito ansioso que, nas duas audiências públicas, o aprofundamento dessa discussão específica, que é o tema central do projeto da minha opinião, que tem duas questões centrais no projeto da minha opinião. Doutor Valdeck, só para ser honesto aqui, que eu fiz essa proposta trocando ideias muito com o deputado Valdeck. Claro, imagina. Só para não... Perfeito. Então, assim, porque eu estava muito preocupado, como eu dizia, que nas duas audiências públicas que nós fizemos, muito debatidas, com boas argumentações de todas as partes, a gente ainda não tinha chegado na discussão desses indicadores. Eu dizia, aí sim, recupero a linha, que nesse projeto que está na pauta, o 6358-22, Luiz Paulo, há duas questões muito fundamentais e específicas, que é definir se naquela parte da cota-parte, dos 25%, tem um percentual mínimo de educação, se esse percentual vai ficar mesmo na faixa de 10% ou não, e a gente aqui já produziu o consenso, e a questão dos indicadores, Ferreirinha. Isso é o que é o específico dessa matéria. E aí nós estamos entrando agora, de fato, a gente bateu uma bola, o Flávio e eu, enfim, agora vamos melhorando. Eu acho que a nossa meta em relação a esse tema específico dos indicadores, pelo menos, assim, colocar nesta lei, Luiz Paulo, assim, os balizadores. Não sei se a gente vai conseguir produzir consenso sobre a ponderação, sobre o percentual, enfim, mas se a gente produzir consenso sobre os principais balizadores, que vão lastrear o índice de melhoria da qualidade da educação, já é grande coisa, já é muita coisa. E aí, por lei específica, todos nós, Marta, temos acordo, você falou aqui e refletiu o pensamento de todo mundo, ninguém aqui aceita que seja feito por decreto. Enfim, isso dito, eu queria, entrando na discussão, colegas, primeiro, tem quatro aspectos que eu queria ressaltar, acho que o desenho geral é um bom desenho, se baseia em várias das emendas que foram apresentadas, se baseia em uma proposta um pouco mais sistematizada que o Ferreirinha nos apresentou, se baseia na proposta do Tribunal de Contas, então, acho que esse desenho aqui está bem, bem, com um ponto de partida bem razoável. Quais são os quatro pontos que eu quero aqui ponderar? Não sem antes dizer, tem vários balizadores aqui que estão ficando claros, por exemplo, aqui, os balizadores relacionados a acesso, que é a questão da garantia do direito à educação, essa é fundamental, a questão da qualidade, que é fundamental, porque o índice é de melhoria da educação, a questão da valorização docente dos profissionais da educação, a questão da permanência, que segue sendo um grande desafio no Brasil, nós conseguimos avançar muito no Brasil, a partir dos anos 90, na questão do acesso ao ensino fundamental, por exemplo, não é a mesma coisa na educação infantil, como nós sabemos, sobretudo na creche, Marta, não é a mesma coisa, mas no acesso ao ensino fundamental e, mais recentemente, no acesso à faixa etária do pré-escolar, houve avanços significativos do Brasil. Agora, o desafio segue sendo manter essas crianças na escola até completar a educação básica, então, a permanência é um quesito fundamental, fundamental. E a questão da gestão democrática também é muito importante, que, afinal de contas, ou esse país aprende a observar as leis, a gente tem uma lei federal que define o Plano Nacional de Educação, que define a obrigatoriedade para os entes federados, os entes federativos, aprovarem leis específicas sobre gestão democrática da educação, e quase nenhum faz isso, é uma vergonha. Então, ter isso também como balizador é muito importante. Agora, eu tenho aqui, assim, quatro pontuações para acrescentar ao nosso debate. Primeiro, Ferreirinha foi logo pontuando uma pergunta importante sobre o primeiro aspecto. Quando ele viu a educação inclusiva, foi até uma ponderação que eu fiz, e a educação de jovens e adultos, você perguntou, é uma perspectiva binária? Como é que vai ser? Pois é, aí talvez a gente pudesse ter um projeto de lei específico que decompusesse esses balizadores em algumas variáveis. Por exemplo, no caso da educação inclusiva. O que é a educação inclusiva? É a existência de salas multifuncionais nas escolas? A existência de professores de apoio especializado? O que é que a gente vai valorizar mais o município ou menos? Todos podem, de maneira declaratória, dizer que praticam a educação inclusiva. Mas a que ponto? Então, se talvez pudesse ter algum balizamento mais fino, que a gente aqui talvez não tenha condições de fazer, para sair desse binarismo que você levanta com preocupação e chegar à questão do detalhamento mais específico dos balizadores, dos critérios. Então, tem um primeiro ponto. Eu conversei com o Flávio que fiquei assim, embora esteja implícito aqui, embora esteja implícito aqui, mas não aparece nenhuma menção específica a ensino fundamental. Claro que a gente compreende que o ensino fundamental, a universalização, está muito mais avançada que a educação infantil, mas eu não sei se a gente teria que, de alguma maneira, explicitar alguma coisa sobre o ensino fundamental, que é a principal etapa da educação básica. É mais longa, inclusive. Aparece só na ponderação. Na ponderação, pois é. Na ponderação. Então, para a gente se preocupar. Uma terceira coisa, no item permanência, eu como acho que a permanência é um grande desafio ainda, grande desafio, e a gente não vai, talvez, chegar a um consenso na questão da ponderação, como eu disse, mas acho que a permanência talvez tivesse que ter uma ponderação mais forte, maior, que é importante matricular, é importante segurar a turma até o final, em condições, com qualidade, enfim, talvez pensar, encontrar uma maneira de recalcular as ponderações, de modo que a permanência tivesse um peso um pouco maior. E na questão da qualidade, na questão da qualidade, tem um fenômeno que é, assim, uma erva daninha nos sistemas públicos de ensino, sobretudo no ensino fundamental, Ferreirinha, que é a distorção idade séria. A distorção idade séria é um fenômeno muito complexo, e ela é fortemente reveladora da qualidade ou da falta de qualidade, num sistema público de educação. Então, assim, você tem alunos com 13 anos, com 14 anos, que ainda não concluíram o fundamental 1. Você tem alunos com idade do ensino médio que ainda estão tropeçando no fundamental 2. Então, talvez encontrar uma maneira também de encontrar, por dentro da qualidade, um critério que levasse em conta esse indicador que aparece em várias medidas educacionais no Brasil, que é a distorção idade séria. Porque, quanto menor a distorção idade séria, maiores são os sinais de qualidade naquele sistema de ensino. E, quanto maior, o contrário, a distorção idade séria, é sinal que aquele sistema está tropeçando muito, tem mais gente ficando retida, tem mais gente ficando atrapalhada pelo meio do caminho. Então, eu queria fazer aqui algumas dessas ponderações, achando que a gente parte de um patamar inicial com muitos elementos positivos. Ferreirinha. Acho que esse, um dos ápices, quando a gente se elege, é discutir o tema que a gente acredita e que acho que a gente se prepara ao longo da vida para isso. Se a gente pudesse montar uma comissão permanente de discussão para esse tema para os próximos anos independentes, seria maravilhoso. Acho que vários pontos aqui que foram, que eu pensei quando o Flávio foi lendo e depois com o Valdeck trazendo aqui. O nosso grande desafio em estabelecer indicadores é a capacidade de metrificar, é a capacidade de comparar. Se a gente compara de forma binária ou se a gente compara de forma contínua. Porque, de uma forma ou de outra, ainda mais quando a gente está falando, Marta, de distribuição de recursos, isso, os municípios vão correr atrás para se adequar a esses indicadores. E essa é a beleza desse projeto que pode revolucionar. De novo, eu apresentei em 2019 um projeto sobre ICMS educacional, porque eu acredito tanto no que o Ceará conseguiu fazer com isso já há tanto tempo que eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade muito grande de direcionar os municípios para isso. Então, a gente tem que ter sempre muita clareza de como que a gente consegue metrificar, mesmo que metrificar seja colocar, Flávio, alguns indicadores binários mesmo, que vai forçar o município a olhar para aquilo. E aí, se a gente aprofundar no que o Ceará e outros, esses indicadores eles devem mudar à medida que as prioridades vão mudando do Estado. Então, vamos dizer que agora a gente não consiga ter um indicador que reflita a parte contínua da EJA, do PEJA, de uma forma muito que seja realmente mais voltada para o binário. Mas daqui a dois, três anos, a gente consiga criar isso, a gente já tem que o dispositivo é só você alterar a forma de cálculo. Então, assim, eu defendo que a gente inclua para direcionar a atenção para isso e que a gente tente progredir em criar indicadores confiáveis. E aí vem o segundo ponto que eu acho que é muito importante, que é ter confiabilidade nos dados. Assim, acho que a taxa líquida de matrículas em educação infantil, a proporção em tempo integral, a taxa de abandono, o SAEB, esses dados, eles são muito confiáveis, porque o INEP está olhando, porque você tem instâncias nacionais e estaduais que estão em cima. O que depende muito é que não é duvidando da municipalidade, mas, às vezes, é modelo de cálculo, é memória de cálculo diferente. O que um considera educação inclusiva não é o que o outro município vai considerar educação inclusiva. O que nós consideramos hoje aqui na capital educação inclusiva não necessariamente é o que o Trajano de Moraes vai considerar em termos de inclusão. Então, acho que também tem esse ponto para a gente estar olhando. Aí, Valdeque, eu queria destacar, você trouxe aqui muito bem, o fato da permanência, e eu concordo plenamente. Eu também queria dar uma atenção muito forte para a parte da aprendizagem, que aí é uma defesa muito forte que eu acho que tem que se ter e que eu acho que também valeria a pena a gente considerar ou usar um pouco mais nessa porcentagem. Minha proposta, o Trajano tinha colocado 70% para a aprendizagem para o quanto que eu acredito que a gente agora, porque aqui na aprendizagem está falando da necessidade de redes, Marta, criarem reforço escolar, aferir de uma forma muito forte ali, porque o estrago da pandemia é muito, muito grande, seja no abandono, seja no déficit educacional. Então, nessa proposta, a gente tem 30, se a gente talvez conseguir melhorar um pouco mais esse peso, que se a chegar na metade como na média dos dois que chegariam em 50, poderia ser algo interessante. E, para finalizar, dois pontos super de acordo em tirar a taxa de reprovação, tinha colocado aqui como algo para o debate mesmo, também tendo críticas a aumentar, Flávio, o debate sobre a questão da aprovação automática, mas a gente, quando está falando aqui sobre permanência e outras questões, já está tocando nisso. E esse ponto da distorção de idade séria que o Valdek falou, ele também é muito importante e a gente poderia, Valdek, talvez começar mesmo que seja no binário. Vou dizer assim, a gente criou, no final, no ano passado, um programa. Por que você vai falar assim? Porque se for uma taxa contínua hoje, eu não sei como a gente vai conseguir fugir do debate da aprovação automática para você combater a distorção de idade séria sem cair nisso. Mas a gente poderia criar uma coisa seguinte, programas de combate à distorção de idade séria. Eu, por exemplo, hoje no município do Rio, a gente tem um programa chamado Travessia, que é um sexto ano com um nome diferente. Só pode pedir indenização à TV Globo. Eu pensei nisso, porque a gente criou antes da novela. A gente vai brincar com isso. Porque, e como que funciona? O aluno, ele termina o sexto ano, ele termina o quinto ano, ele não está apto a passar para o fundo de dois. Ele tem problemas de alfabetização acumulados, déficits. Ele vai para um programa chamado Travessia, que é um programa de combate à distorção de idade séria. Basicamente é isso. Com altos déficits de problemas de alfabetização. Então, poderia ser algo binário. Porque, é o super topo a gente tentar esmiuçar aqui muito, mas eu acho que vai cair na questão da taxa de reprovação, de alguma forma ou outra. Então, assim, é sensacional. Acho que o nosso desafio aqui é atribuir os pesos, Flávio, e a gente conseguir, mas acréscimos muito bem-vindos. Eu tenho duas questões. É que eu tenho mania de ficar anotando o que vocês dizem. Quando eu verifiquei que, nesse ponto, no contexto dos investimentos, aumentar aí os percentuais de investimento e avaliação na educação, eu acho que é um ganho específico que estas duas comissões podem produzir. Mas eu fiquei achando que a gente devia relacionar os quesitos, porque eu fiquei com muita insegurança de definir os pesos, 30%, porque, não, com todo respeito à profundidade dos educadores, eu não sou um educador, que estão aqui, dar peso à distribuição não é uma coisa fácil. Então, essa é a primeira questão. se a gente deve partir para isso mesmo, e aí a regulamentação seria transformar esses pesos em subindicadores, se é indicador binário, sim ou não, ou se vai ser contínuo, etc., etc. Bom, agora, uma segunda questão que a deputada Marta Rocha falou lá na primeira reunião, na primeira audiência pública, que eu achei que a gente tinha que colocar de qualquer jeito, e a ideia não é minha não, da deputada Marta Rocha, é a escola de tempo integral. Sim. porque este quesito não está claro em nenhum dos cinco itens propostos. Aparece. Não. Não aparece. No primeiro, não na proporção de tempo integral. Aparece sim. Não. Aparece sim. De acesso. A proporção de matrícula 30% deverá aferir a taxa líquida de matrícula na educação infantil, a proporção de alunos da rede municipal em tempo integral, a inclusão de alunos com deficiência e a oferta de educação de jovens e adultos. Sim, querido, mas está no bojo dos 30. O que eu queria é que este quesito tivesse também um peso. Está no bojo dos 30. Porque este é um projeto que evidentemente que nasce aqui com o Brizola em 83, em 83, que teve êxito e depois, paulatinamente, foi abandonado. Então, achar que era um quesito que devia ter um peso próprio para ter a importância e a envergadura devida e não ser um tópico do acesso. Posso fazer uma observação, deputado Luiz Paulo? Eu continuo angustiada exatamente com essa proposição, e aí estou falando como um todo, acho superinteressante a gente estabelecer minimamente um critério para o índice, mas eu acho que nós não temos nesse momento uma reflexão acumulada que nos permita dizer que essas ponderações apresentadas são as melhores. Não estou nem falando de mim, estou falando das divergências, não quero nem falar em divergências, mas das observações que o deputado Valdeck fez e que o deputado Renan Ferreirinha também fez. Então, quero insistir com o que o deputado falou, o deputado Luiz Paulo sobre a questão do tempo integral, sem dúvida nenhuma, educação de qualidade em tempo integral, mas também deixo aqui indagando, se talvez não fosse melhor esta opção apresentada agora pelo deputado Luiz Paulo de não se estabelecer pesos, mas de alguma maneira, deputado, não sei nem se é possível isso, mas que a gente estabelecesse um prazo para a regulamentação. O senhor sempre diz que não é possível, mas eu acho que nesse caso aqui seria importante ter um prazo para essa regulamentação, porque o que nós assistimos aqui, até quando o deputado Valdeck, muito interessante, eu quero até me penitenciar, porque não me lembrei do dia 26, nesse momento, como o aniversário de Darcy, mas, por exemplo, dia 26, é um número cabalístico nesse tema, porque levou dois anos, foi apresentada essa casa no dia 26 de agosto, na véspera das eleições, já em período eleitoral, e também, dia 26 de outubro, vai ser dois meses que a gente está discutindo isso. Então, acho que talvez se estabelecer, ainda que não seja a atribuição dessa casa, mas estabelecer um período, eu acho que pode ser pertinente, considerando, sobretudo, a dificuldade que a gente vê na questão da regulamentação das leis dessa casa. Deputado, eu concordo plenamente, acho que todos esses pontos aqui que o deputado Flávio Serafini trouxe, a gente teria que destrinchar subpesos para cada um. Então, por exemplo, eu tinha colocado 20% para acesso, o Flávio colocou 30%, nos meus 20%, tinha 10% educação integral e 10% educação infantil. E aí que totalizavam 20% de acesso. Entrando Peja e entrando educação especial, aí seria, para ter que ver, você vai ser 10, 10, 5, 5, teriam que ter subpesos para cada um. Assim, para que a gente possa ter, e concordo plenamente com o deputado dos Palmas, a gente teria que cada linha, cada diretriz tem que estar associada a um eventual peso. Marta, eu concordo que, assim, acho que esse é um termo para a gente tentar aprofundar ao máximo. Eu só tenho muitas dúvidas sobre a capacidade da SEDUC de fazer o papel de articulação. Eu acho que essa casa aqui... Então, vamos estabelecer aqui. E eu acho que nós aqui... Se há essa dúvida, vamos estabelecer aqui. Porque, assim, é isso, acho que mudanças, nas últimas dúvidas, falo isso aqui de forma oficial. É inacreditável a falta de preparo do governo estadual para abalizar esse debate. Chegou aqui sem saber responder os temas. Não, não o fez. Não fez nada. Há dois anos, não o fez. Temos duas audiências públicas onde se restringiram a falar não sabemos, não é isso. E, assim, estamos já à disposição para co-construir, mas eu acho que a gente tem uma oportunidade e tem aqui... A gente pode divergir aqui se vai ser 30%, se vai ser 40%, mas a gente sabe o que a gente quer. A gente sabe que isso aqui é importante. Eu não vejo hoje... E aí, se a gente tem a capacidade de tocar isso, pode ser numa lei separada. Volto quantas vezes for necessário para aprofundar nessa discussão, porque eu acho que isso aqui talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente tem nessa vigilância. me permite rapidamente, deputado Guspal, é porque eu vejo o seguinte, se a gente coloca o peso, qual é o risco que a gente pode correr? A gente corre o risco de não ter feito a avaliação adequada. No contraponto, qual é o que é dito por você, por vossa excelência? É exatamente a incapacidade do governo do Estado. Então, acho que a gente vai ter que manter em tese o parágrafo único, com a objetividade de apresentação por projeto de lei, e, num momento aí posterior, acompanhar diretamente o deputado Flávio Serafini, porque, para que não volte, se espere mais dois anos. Deputado Valdeck. Está escrito também, deputado Luiz Paulo? Faz favor. Eu acho que a gente está avançando no debate. Tem esse sentimento aqui em relação aos indicadores. De fato, Ferreirinha, como eu disse na sexta-feira, de onde não se espera nada, daí é que não sai nada mesmo. Enfim, então, o governo não só atrasou para mandar esta mensagem, como também, Luiz Paulo, atrasou mais tempo ainda para mandar a mensagem específica para resolver a situação do Rio, que é a decisão do Supremo de quando é transitado em julgado. É de maio de 19. É de maio de 19 o trânsito em julgado dessa decisão do Supremo. Enfim, então, pois bem, e aí, eu não sei se a gente vai ter um mecanismo de fixar prazo para o governo regulamentar, mas, se a gente não tiver esse mecanismo, se não tiver o nosso alcance, talvez a gente possa pressionar de outra forma. Talvez a Assembleia possa fazer, Flávio, um esforço adicional para a nossa comissão de educação, ou as duas seguirem trabalhando em conjunto, já anunciar um calendário de audiências para definir a regulamentação. Alguma coisa assim, criar um fato político e um conjunto de datas para dizer, olha, daqui até o final do ano a Assembleia está promovendo quatro rodadas de audiência, três rodadas de audiência especificamente para tratar da regulamentação do que não for disciplinado na lei que a gente vai aprovar provavelmente esta semana. Porque eu, de fato, acho que o que a gente vai conseguir fazer, na minha opinião, é estabelecer, viu, Flávio, na lei, um rol de indicadores que vão, ou de critérios, como a gente queira chamar, de parâmetros, que vão balizar o índice. Mas acho que a gente não vai conseguir produzir consenso sobre a ponderação. Acho que a gente não vai conseguir. Então, se a gente conseguir já na lei estabelecer quais são os critérios que devem que devem balizar o índice, eu acho que isso é um avanço muito significativo. E aí, exercer a pressão política que o parlamento pode exercer, sabe exercer, deve exercer. Se não der para, na lei, dar um prazo para o governo regulamentar, porque, vira e mexe, nós estamos em estados a não fazer isso porque tem uma limitação de nossa parte. Criar um fato político e eu fiquei pensando aqui, criar uma agenda já, o parlamento já anunciar uma agenda de três audiências daqui até dezembro para tratar especificamente do debate sobre a ponderação dos indicadores que vierem a ser apresentados e aprovados na lei. Um pouco como eu estou vendo agora no debate, mas acho que a gente está avançando. Acho que a gente está avançando. Deputado Valdeck, deputado, falava o senhor assim. Bom, deputado Valdeck, eu gosto da sua proposta, mas, como a vossa excelência costuma dizer, às vezes o ótimo é inimigo do bom. E a gente tem dificuldades. Nesse momento, nós temos 15 mil turmas sem aula no estado do Rio de Janeiro. A gente precisa, de novo, fazer uma audiência pública para discutir o problema da falta de professores. O estado do Rio de Janeiro paga o salário mais baixo entre as redes estaduais do Brasil. Então, a gente precisa, de novo, debater o peso nacional do magistério. Já faz um mês que, enfim, a FAETEC encaminhou a nomeação da presidência do ISERJ, da direção do ISERJ para a Casa Civil e agora está parado na Casa Civil. Então, a gente precisa debater isso com a Casa Civil. A gente tem um plano estadual de educação que a gente não conseguiu realizar a primeira audiência pública que quer concluir esse ano. Então, assim, eu acredito que um novo plano com várias audiências teria uma dificuldadezinha de encaixar. Eu estou otimista de que a gente vai chegar a um acordo sobre as ponderações e vai encaminhar um projetinho já bem amarradinho para a gente conseguir fechar. Então, vou discutir um pouco aí a questão das ponderações. Deputado Valdeck, eu concordo com a Vossa Excelência que a questão da invasão é fundamental, assim como a questão do acesso. eu tenho tentado colocar como pauta e pretendo, inclusive, no plano estadual de educação ter algumas ações sobre isso, é de que a gente precisa ainda debater a universalização do acesso à educação no nosso país. eu acompanho e agora na presença da comissão chega ainda que mais residual, mas chega, a tragédia que ainda é a gente não conseguir fazer com que boa parte das nossas crianças tenham acesso à educação infantil. Isso é trágico no estado do Rio de Janeiro, mesmo em municípios com condição socioeconômica melhor como o de Niterói ou em municípios com condições mais difíceis como de boa parte dos municípios da Baixada. A gente está falando aí de uma variação que vai de 30% a 60% de crianças que não têm acesso à educação infantil nessas redes. Então, não dá para a gente falar de universalização do acesso quando essas crianças entram na escola tardiamente, não conseguem desenvolver o processo de aprendizagem, vão progredindo na sua escolaridade sem se alfabetizar adequadamente, sem ter um mínimo de conhecimento e depois evadem e são analfabetos funcionais. Não universalizamos. E aí a gente fica numa sinuca de bico. O que é mais importante? É a evasão ou é a taxa líquida de matrículas? O que é mais importante? É a introdução do tempo integral ou é a ampliação da educação infantil naqueles anos em que ela ainda não é obrigatória e que a gente ainda não tem nenhuma política de estímulo? É uma sinuca de bico permanente. Então, o que a gente tentou fazer? A gente tentou fazer uma proposta de ponderação que fez o que com relação à proposta do deputado Renan Ferreirinha? Diminuiu a centralidade da aprendizagem. Falando abertamente, com toda a sinceridade, o que eu tive que fazer? A proposta do Renan Ferreirinha tinha um eixo central que era aprendizagem. O que eu entendo que é muito importante, mas a gente não pode desconsiderar esse quadro trágico que a gente ainda vive em boa parte dos nossos municípios. Então, o que eu tentei fazer? Tentei dar uma redistribuída e incluir critérios mais claros de acesso na educação de jovens e adultos, por exemplo. A senhora me lembrou, está lá no Mãe das Suas e Minhas, a questão da educação inclusiva, que é ainda mais difícil você ter o acesso para as pessoas com deficiência, para as pessoas que têm necessidade de um acompanhamento diferenciado no processo de aprendizagem. Então, a gente tentou dar uma redistribuída. Então, o que eu acho que talvez fosse um bom caminho, se a gente conseguisse, digamos assim, trabalhar com uma ideia comum de que vamos alcançar um bom texto, mas o ótimo a gente vai ficar para construir numa avaliação futura, etc., é a gente tentar destrinchar um pouco mais. Eu agrupei, agrupei. Mas será que realmente tem que ter o mesmo peso a taxa de matrículas e a educação de jovens e adultos? Eu não tenho dúvida que a educação de jovens e adultos tem que estar aqui. Mas talvez a taxa de matrículas na educação infantil seja um critério que o deputado da Renan Ferreirinha falou por alto 10, 10, 5, 5. Me contemplaria dando a matrícula de tempo integral 10%, ao tamanho da rede 10%, 5, 5, para os outros critérios que não são menos importantes, mas que alcançam um número menor de pessoas, já vão mais na especificidade. Acho que a gente poderia talvez fazer esse exercício e tentar trabalhar com um grau de aprofundamento hoje, agora, aqui, para amanhã, para a gente tentar aprovar essa legislação o mais completa possível. Porque eu vejo dificuldades até para a gente conseguir votar aqui uma matéria mais específica e mais detalhada até o final do ano. Eu não consigo mais na Secretaria de Educação pegando esse projeto de lei, destrinchando e falando assim, olha, a avaliação que diz respeito ao critério tal, 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 vai se dar de tal e tal e tal forma. Por exemplo, educação inclusiva. Para a avaliação do cumprimento da educação inclusiva, vai levar-se em consideração os seguintes pontos. 1. Existência do profissional de apoio pedagógico. 2. Existência do profissional acompanhante. 3. Existência de sala de recursos. 4. Proporção do número de pessoas com deficiência com base no censo e na idade de alunos matriculados. Eu não consigo imaginar a Secretaria de Educação encaminhando isso para cá em um mês para a gente conseguir aprovar antes do final do ano. Então, quanto mais a gente destrinchar, eu acho que é mais fácil de sair alguma coisa objetiva para que os municípios possam se adequar e para que possa ter validade o mais rápido possível. Então, eu colocaria aqui essa humilde opinião com quem está vendo que os problemas se arrastam durante muitos meses para caminhar na Secretaria de Educação. Então, tenho essa preocupação. E, por fim, eu queria só também dialogar concordando com a ponderação que o deputado Renan Ferreirinha fez. Eu não incluí aqui a questão da distorção e da idade séria por ter a preocupação semelhante à que eu tinha tido com relação à questão da taxa de aprovação. porque eu acho que as duas acabam levando no mesmo caminho que é a aprovação automática, que eu acho que é um mecanismo legítimo pedagógico de você avaliar o processo de, digamos assim, progresso do estudante. Mas ele não pode ser simplificado como costuma ser. Vossa Excelência, mesmo quando esteve lá frente da Secretaria de Educação, fez um debate importante sobre sérios ou ciclos, qual é o melhor caminho. então é um debate mais complexo. A minha preocupação era a gente colocar um ponto que pudesse, digamos assim, acabar induzindo a uma determinada prática que se não mediada por uma série de complexidades, poderia acabar gerando uma outra distorção. Talvez a gente para colocar isso precisasse pensar como já destrinchar um pouco. O que eu não consegui colocar na proposta que eu apresentei e que depois que eu concluí eu vi que estava faltando é a questão da avaliação da infraestrutura. E aí, na verdade, eu não consegui porque teria que puxar um percentual de algum lado. Poderia abrir um inciso a mais, mas a gente teria que mexer nos equilíbrios percentuais e aí teria que quebrar. Seria um pouco mais complexo, além de ter também um ponto de que você não tem produção de informações de forma tão objetiva. Você cairia para um grau de subjetividade que talvez fosse necessário quando aprovasse um ponto desse já, no mínimo, listar o que deveria ser observado num critério como esse. Então, a princípio, deixei de fora com dor, porque também sei a importância da avaliação da infraestrutura das unidades escolares, mas perseguindo uma redação que pudesse nos empurrar para algum grau de consenso. Deputado Valdeck, depois Soel, depois o Ferreirinho. Flávio, eu estou aberto, eu estou aberto. Se a gente topar ficar aqui até a noite, eu estou aberto, para ver se a gente consegue produzir um texto já com algum esforço de ponderação, eu estou aberto. Pelas falas que eu ouvi, eu senti os deputados não muito seguros nesse sentido, mas eu estou aberto para fazer o esforço, sem problema nenhum. Não precisa ser hoje, porque de hoje para amanhã a gente pode ir conversando. Quando o Ferreirinho fala da questão da confiabilidade dos dados, porque você falou muito bem, quando a gente trabalha com indicadores que vão gerar, que vão dar base para a distribuição de recursos do fundo público, uma métrica se impõe. e aí, para você, entre aspas, metrificar, você tem que trabalhar com dados que sejam confiáveis, nesse caso, confiabilidade é sinônimo de objetividade. Você tem que diminuir ao máximo a margem de subjetividade e de interpretação, ao máximo. Reduzir a zero é impossível, mas reduzir ao máximo a margem de subjetividade, de interpretação, para não dar distorção e município levar o que não deveria ter levado e município não levar o que poderia ter levado. Nesse sentido, eu estou vendo aqui que a gente tem, em princípio, cinco grandes caixinhas, salvo engano até o presente momento. A caixinha do acesso, a caixinha da qualidade, a caixinha da permanência, a caixinha da valorização do magistério e a caixinha da gestão democrática. Por dentro dessas caixinhas, cabem várias coisas, cabem várias coisas. Por exemplo, a educação integral, em uma rede de educação, é um indicador de qualidade. Agora, também, a gente pode querer dar a ela um peso, transformar ela em uma outra caixinha. Vamos discutir aqui. Entendeu? Então, o nosso desafio aqui é saber, primeiro, quais são, estou chamando de caixinha, quais são os guarda-chuvas principais, são quatro, são cinco, são seis, e por dentro deles, quais são os indicadores que vão mostrar se os municípios estão mais ou menos fortalecidos em cada uma dessas caixinhas. Eu acho que esse é o nosso desafio. E aí, se a gente, porque eu acho que primeiro tem que ver se a gente vai conseguir, Flávio, Luiz, Paulo, Marta, Feirinha, produzir um consenso em torno das caixinhas e o que tem dentro delas, os itens que cabem dentro delas. E, a partir daí, fazer as ponderações. Porque são, eu acho que a gente tem que ir por, como está indo, eu quero dizer que estou, há muito tempo que não fazia um debate tão agradável na Assembleia. Assim, a gente está indo por aproximações, tem que ir por aproximações sucessivas. a primeira aproximação é encontrar as grandes classificações. Depois, por dentro dessas grandes classificações, os itens que cabem ali. E depois, definido, ponderá-los, encontrar as ponderações. Se vamos conseguir fazer isso até quarta-feira, tomara que a gente consiga. Se não conseguir, enfim, é um pouco como eu estou vendo agora o debate. Bom, agora sou eu. Eu queria fazer uma proposta concreta. Primeiro, entendo, deputado Valdeck, que a gente tinha que ter seis caixinhas. E a sexta caixinha é da educação em tempo integral. Como é que é? Que poderia ter o percentual de dez pontos percentuais. e admitir aí, para a discussão dos senhores, em X anos, em cinco anos, em uma média de 2% ao ano, de repasse para quem fosse progressivamente atingindo 20%, 40%, 60%, 80%, por exemplo. Uma proporção, se o município não quer partir para isso, ele não vai acessar esses 10%. E por quê? Porque a gente, com uma caixinha, a gente sinaliza que a educação, para ter caminho e solução, tem que ter educação em tempo integral. Porque se é um subtópico de alguma caixinha, todas as caixinhas têm mais força que isso. Então, essa é a primeira questão. e aí, imaginei aqui como, e a Milena está até com sono, como vencer a inconstitucionalidade de dar prazo para o poder executivo. Não vamos vencer. Não vamos vencer. Mas, lendo aqui a emenda, a lei do Fundeb, a lei, não, desculpe, a do Fundeb, não, a emenda constitucional 108, o seu artigo 60A, que se refere ao Fundeb, diz ele, Os critérios de distribuição da complementação da União e dos fundos a que se refere o inciso 1º do capítulo artigo A da Constituição Federal serão revistos em seu sexto ano de vigência e, a partir dessa primeira revisão, periodicamente a cada 10 anos. A lei complementar federal deu prazo para as revisões. Está escrito na emenda constitucional. Então, se a gente escrevesse um artigo e dissesse o seguinte, os critérios de aplicação dos indicadores de educação serão revistos em até o segundo ano pelo poder executivo encaminhando mensagem ao parlamento fluminense. Não teria nenhuma inconstitucionalidade em até porque estaria coerente com o artigo 60A. Se ele não mandar revisão, é porque os nossos indicadores estavam tão bons. Entendeu? Mas dava oportunidade de fazê-lo. Inclusive escrito. Em dois anos ele manda. Pode mandar. Se ele não mandar, é porque está tudo muito bem. Não precisa mudar. Porque, no meu entendimento, abriria essa possibilidade em dois anos. Porque, como aqui está sexto ano, eu posso botar qualquer ano. Mas o princípio está escrito na Constituição Federal. E, se fosse o caso, se a gente quisesse, até, nesta emenda constitucional, remeteria para a própria emenda constitucional, a Constituição do Estado. Porque tudo aquilo que tem na Constituição Federal, a gente pode reproduzir na Estadizual. claro que aqui ele está se referindo ao 212, a capa, o inciso primeiro, que é a Fundeb. Mas, eu acho que era dizer assim para o Executivo, não queremos que o senhor cumpra essa missão até dezembro. O governo foi reeleito, vai ter nova estrutura, novo secretário. O senhor tem dois anos para mandar uma proposta que revise a lei existente. Se não mandar, porque a nossa está boa. essa sua hipótese pressupõe, portanto, que a gente fixe os indicadores e apresente as ponderações. Isso, botando a caixa da educação em tempo integral com 10%. Podemos tentar. Eu estou de acordo também. Eu, assim como o deputado Flávio Serafini, tenho um ceticismo enorme por parte da SEDUC. Todos temos. Isso nos unifica aqui. Exatamente. Eu acho que se a gente der um mês, dois meses, um ano, dois anos, essa, e aqui saudando mais uma vez a profundidade e o alto nível dessa discussão, é muito mais rica do que qualquer proposta que a gente já recebeu ou até poderia até receber. Então, e também tem o entendimento que a gente vai aprender com isso na prática. O Brasil vai aprender com isso na prática e vai adequando. Assim como o deputado Luiz Paulo falou, se esse indicador está um pouco mais pesado, se adequa, vai, depois tem alguma outra questão, vai modulando. Então, se eu topo que a gente se aprofunde aí nesses próximos dois dias mais, a gente já tem uma base muito boa aqui, muito boa. Mas não seria dois dias não, Ferreira. A gente teria que marcar uma reunião onde os senhores trouxessem uma proposta escrita amanhã, porque ele está na pauta de quarta, o colher de lindos é meio-dia. O colher de lindos não vai fazer redação, a gente vai propor isso lá e o colher de lindos vai consagrar ou não. A gente se divide aqui para amanhã ter, é uma assinagem nossa aqui. E volta a conversar e aí, só sobre esse tema específico, é trazer uma redação. Deixa eu só fazer as últimas ponderações aqui ainda sobre alguns temas específicos e aí a gente entra em eventuais próximos passos. Então, essa questão do aceitismo, segunda questão e aí entendo perfeitamente o ponto do deputado Flávio Serafini de dividir o peso da aprendizagem para os outros para poder caber mais outras questões, mas eu acho que aqui, e aqui até de uma maneira muito tranquila, mostrando que não é nenhum bairrismo, quanto mais peso a aprendizagem possivelmente para a capital e para a cidade grande pior, porque assim, quem mais se destaca na qualidade hoje quando você olha de forma comparativa, Natividade, Miracema, você está olhando ali, então assim, os municípios pequenos tendem a mandar melhor nesses critérios aqui, mas eu acho que isso aqui, enquanto educação olhando, é onde a mudança é mais forte, a mudança é mais forte. E nós temos cinco critérios internos dentro da qualidade, então assim, eu faria uma defesa de se ter 10% para cada um, totalizando 50% no total. Eu acho que dilui os meus 70% que tiravam uma capacidade de ter, mas assim, é um critério, são indicadores que são muito consolidados, se o Saeb resistiu até agora, Flávio, se o Inep está aí até agora, tem a tendência que continue a fazer esse papel, porque o que aconteceu no Inep nesses últimos anos se manteve, realizando, conseguiu, pelo menos aí é trancos e barrancos, tem até hoje, até o próprio Moreno é uma pessoa técnica, mas assim, eu acho que é um indicador com bastante confiabilidade, que transcende os nossos muros estaduais e eu acho que abarca o Brasil inteiro. Então, isso é uma defesa da gente buscar aumentar o da qualidade e tentar chegar a 50%. Estou super à disposição para a gente também pensar aqui sobre essa questão, se quer ver a distorção de idade séria ou a própria questão de reprovação. No ano passado, só compartilhando uma experiência pessoal, no ano passado a gente não reprovou por nota, só por frequência, que era o contínuo curricular, que foi uma prática adotada e defendida por todo mundo que estava acompanhando a educação nas suas peculiaridades durante a educação e já se criou um frisson por parte da própria sociedade de que a aprovação automática tinha voltado, o que não era verdade. O que tinha se feito era um foco na permanência. A gente falou assim, a gente vai botar essa criança de volta aqui e depois a gente vai olhar para a questão da aprendizagem e voltar a reprovar por nota. Mas se tem por parte da sociedade, eu ouso até dizer por parte também do corpo docente, uma visão bastante crítica quanto a isso. Obviamente, você tem exceções, eu acho que tem outros lugares que estão ampliando isso. Eu sou super, eu tenho muitas críticas às altas taxas de reprovação no nosso país, essa cultura excessiva da reprovação, mas é um debate complexo e que aqui pode ser uma resistência muito grande. Infra, Flávio, eu pensei, quando eu até apresentei, mas eu particularmente não coloquei infra, porque é onde cai exatamente o que o Fodec falou, o nível de subjetividade aqui é imenso. O que é uma, como que você consegue, porque vai competir alguém, vai competir a quem, o Tribunal de Contas do Estado, fazer essa aferição sobre o que é uma infra boa de uma escola ou não, é muito, muito complexo. Você dá uma escala. o Tribunal de Contas do município tenta fazer isso no Rio, numa cidade, e já é muito difícil. Permite uma parte? Claro. Talvez, nesse caso, pudesse ser um caminho não propriamente comparar as infraestruturas, mas nós sabemos que uma das coisas que interferem na qualidade é a diversificação dos ambientes pedagógicos na escola. Então, se uma escola tem laboratório de ciências, se ela tem oficina de arte, se ela tem uma biblioteca, enfim, então você não precisa avaliar a qualidade da infraestrutura tecnicamente, mas a diversidade da infraestrutura pedagógica disponível. É um aluno que tem uma escola, que tem todos esses equipamentos, para poder desenvolver habilidades, competências, construir conhecimentos mais diversificados. Então, ou seja, a gente tem que pensar. Começa a entrar uma objetividade maior. Eu acho que discutir o quão descascada está a parede da escola é algo que aí... Vai ser difícil. Aí vai ser difícil. Aí não dá. A régua é muito difícil para isso. E até outras coisas, acho que também vai... Faz parte aqui a gente entender que vão ter alguns critérios que a gente não vai conseguir colocar e que talvez daqui, numa reavaliação, como o Flávio bem disse, a gente vai colocar, por exemplo, a gente não falou aqui de conectividade, que é um debate super importante que agora, cada vez mais... Mas é isso. Eu acho que dentro do que a gente está colocando aqui, eu estaria ok se a gente, nesse momento, atribuísse esses pesos. Porque eu também acho que melhor do que também ficar se a gente entrar 1%, 2%, aí você começa também a ter um samba meio estranho. E, às vezes, talvez menos é mais para isso, que é algo muito novo. A gente está falando de algo que vai determinar 15% do repasse para os municípios. Isso aqui é... Quem for inteligente vai se debruçar sobre isso aqui para montar dentro das suas equipes de Secretaria de Educação e de Fazenda para fazer com que os seus municípios melhorem nisso aqui mesmo. E tem uma melhoria significativa. Então, assim, acho que, em resumo, eu defendei um pouco mais a melhoria do peso para a aprendizagem, para a qualidade, o Flávio chamou de qualidade, chamou de aprendizagem, e da gente aprofundar. De amanhã, a gente tem uma proposta que é a mais robusta possível. Então, vamos marcar reunião. Só me inscrever aqui, deputado Luiz Paulo, só para... Por favor, por favor. Bom, acho que o debate é rico, em última instância, quando a gente consegue ter um entendimento dos critérios que a gente vai estabelecer como norteadores da avaliação das políticas educacionais. A gente chega a um ponto de convergência importante. Agora, o peso dos critérios, aí é mais difícil construir convergências porque, naturalmente, tem a ver com a natureza dos problemas que a gente vê na rede com mais centralidade. De alguma forma, a gente consegue construir uma avaliação aqui, nesse primeiro momento, de quais são os desafios, numa perspectiva mais geral, na hora de ver qual é o peso de cada um deles, é mais difícil a gente tentar afunilar. Estarem agrupados facilitava um pouco isso. Quando você vai desagrupando, vai ficando mais difícil ainda. Porque aí, para você dar um peso maior de um, você tem que quebrar do outro. Mas eu acho que é possível a gente avançar para o entendimento. Eu estou aqui tentando... Acho que a proposta do deputado Luiz Paulo é mais fácil porque você desmembrar a questão das matrículas em tempo integral, você consegue fazer isso sem mexer tanto nas proporções. Você só dá uma centralidade a ela pelo fato de ela estar como um item próprio. 10% você não mexe necessariamente nos demais itens. A do deputado Renan Ferreirinha, ela requeriria um aprofundamento maior. Eu cheguei a pensar sobre isso, porque está bem distante da sua proposta inicial. Mas por que eu não fui até aí? Só para explicar para... Porque esse é o índice que já está mais bem aprofundado. Eu até tenho uma discordância com relação a esses índices, a essas provas como aspecto de avaliação de aprendizagem. Mas eu concordo que não havendo outros, eu não poderia simplesmente excluir. Então não foi por isso que eu mexi no peso. Eu mexi no peso porque eu entendo que dos itens que a gente destacou, esse é o que está mais aprofundado da maneira que você vai produzir a informação. Você tem o resultado, a melhoria, o percentual de participação, ou seja, de alguma forma você tem... O Saeb como que tem maior peso, 30%. O Saeb, se você for pensar aqui todos os critérios que a gente estabeleceu de avaliação, qual é o que tem mais peso? É o Saeb. Só que o Saeb está... Destrinchado. Destrinchado. Destrinchado em diferentes pontos. Por isso que me pareceu um percentual adequado partilhando dessa sua preocupação de que a questão da aprendizagem é uma questão muito importante. Então me contemplei por isso. Então eu só queria explicar por que que cheguei aí a esse percentual é porque esse me pareceu o seu item onde as variáveis já estão mais bem definidas e detalhadas se somando para a utilização do instrumento Saeb como instrumento de avaliação da aprendizagem de forma mais global. Então, só para explicar o que me levou a essa redução do índice, mas considerar que mesmo assim considero que ele é o índice que está com mais peso dentre todos os outros. É o Saeb. Bom, deixa eu aqui sintetizar para submeter a aprovação. Então, qual seria a minha ideia? Amanhã, tipo, 10 horas da manhã, não, 11, 11, 10 horas da manhã, a comissão de educação se reúne, tributação estará de 10 às 11, porque às 11 temos metas fiscais no orçamento e a gente faz parte, e tenta trazer para amanhã, 10 horas, uma redação em relação a essas ponderações. Amanhã tem uma mesa 10 horas que nós estamos sobre a questão da animação cultural no Estado, entendeu? Tem que ver como é que a gente vai encaixar isso. Bom, se não pode, a 10 tem que ser, porque, olha só, tem que ser meio-dia. 14 horas? 14 horas, 15 horas até em plenário. É, a gente podia conversar 14 horas. 14 horas vai dar tempo? Porque 15 horas acaba. 13 horas? Não podemos começar 13 horas? Pode. 13 horas? 13 horas, mas... Cerca de 2 horas. Trazer a proposta escrita. Tem que trazer a proposta escrita. E eu trago o escrito só e somente a questão do executivo. Alguma coisa dizendo assim, os critérios aqui enunciados na presente poderão ser revistos em até dois anos a partir da figência da presente lei pelo poder executivo mediante mensagem ao poder legislativo. Poderão em até dois anos. se é até dois anos a gente não quiser porque eu concordo com tudo. A gente deu a capacidade de participar, mas não é problema. Poderão em até dois anos. Só para a gente aqui igualar os entendimentos, com essa proposta, com seis caixas, o entendimento de vossa excelência é que a gente ainda vai demandar um projeto de lei regulamentador da cidade. Não, a gente já faria a ponderação. A gente já está fazendo a ponderação. já faria a ponderação e daria prazo de até dois anos. O regulamentador, se ele quiser mexer em até dois anos, se quiser mandar, no dia seguinte, manda. Essa é a minha opinião, só queria saber se era dos demais também. Então vamos para a segunda parte. Aleluia. Duas horas. Muito bom. Como diz a deputada Marta Rocha, nem doeu. Olha só. Deixa eu ir agora para a segunda parte. em relação à entrada do município como parte integrante da revisão da lei 2664-96. O Poder Executivo instituiu através do Descreto 47.531 de 2021, um grupo de trabalho para produzir a inclusão do município do Rio de Janeiro na lei do CMS e também para definir a forma de repassar o município da capital os atrasados de 26 anos. Através de ofício, que nós temos a cópia, o presidente do grupo de trabalho de trabalho, auditor fiscal Luiz César Morezenton Rocha encaminhou ao secretário de Estado e Fazenda o decidido no grupo. O grupo de trabalho foi instalado em 5 do 4 de 21. 5 do 4 de 21. E, como vocês têm, eu vou me abstrair de ler toda a exposição de motivos. Claríssima a síntese que ele faz da decisão do Supremo de proceder, o chamamento a CEPERG, o parecer da adulta procuradoria, etc., etc., enfim. Só ler está claríssimo como é que esse grupo de trabalho teve a competência específica. Em seguida, em 19 de outubro de 21, o secretário de Fazenda encaminhou ao chefe do Executivo a minuta de mensagem, a minuta de mensagem, que também tenho eu aqui na mão, como os senhores têm, um preâmbulo claríssimo. E, junto com a minuta da mensagem, encaminhou a minuta do projeto de lei. Detalhado o projeto de lei. Tudo isso foi encaminhado, mas, quem não quiser, a gente caminha de novo. E usou o critério, inclusive, para distribuir os atrasados. O que é que ele considerou? Estou aqui fazendo a síntese. Que o Estado do Rio de Janeiro levou, os municípios do Estado do Rio de Janeiro, levou 26 anos nos 91 municípios, usurpando os recursos do município da capital, não na mão grande, usurpando por força de lei, por força de lei, então, exercendo o direito que tinha. E, agora, o Supremo decidiu, lá atrás, que deveria devolver esse dinheiro. Então, ele propôs, para debate na Assembleia, que este prazo, para o município ser ressarcido, entrar de imediato, ser ressarcido, no dobro do prazo que ele recebeu, 52 anos. E essa mensagem seguiu para o Executivo. e, volto a dizer, seguiu para o Executivo em 19 de outubro de 21. E o Executivo sentou em cima. E por quê? Porque o chefe do Executivo não quis fazer o papel que lhe compete de cumprir uma decisão do Supremo e mediar os conflitos, mandando a mensagem, porque o abacaxi, no fundo, cairia aqui no poder legislativo. E não fez. Se omitiu. E tanto se omitiu que até o requerimento que eu, deputado Flávio Serafini, fizemos em nome das comissões para mandar a cópia integral desse processo, não veio. Não veio. Bom, tem uma redação completa do Projeto de Lei aqui na mão. Posso eu concordar ou não, mas tem uma redação completa. E, tirando alguns senões que eu aqui anotei, está abordada as questões, está abordado os indicadores, está abordado tudo. Eu só não tenho o montante de 8 bilhões que se chegou aqui, mas que isso é o menos significante, porque quando você tem um indicador antes e um indicador depois, dividindo um pelo outro, você vê a perda. Dividindo pelo prazo, você vê a perda pelo ano. Porque indicadores nada mais são do que percentuais. Então, quero dizer que eu disponho de todos os elementos, fora os trabalhos que foram produzidos, quer seja pela Prefeitura de Niterói, quer seja pela Prefeitura de Cidade do Rio de Janeiro, inclusive, esse último que chegou no dia de hoje. Bom, dito isso, o que é que nós temos que decidir? Para mim, as questões são absolutamente claras, depois eu vou botar a minha posição, mas o que temos que decidir? Um, o município do Rio de Janeiro entra e deixa para posterior vir a mensagem de pagar os atrasados? Essa é uma hipótese levantada aqui pelo deputado Rosenberg Reis, através do seu secretário, se é que eu entendi, que também já foi levantada aqui até mesmo hoje pelo deputado Renan Ferreirinha. Isso, salvo eu de memória alguma coisa similar aconteceu também na audiência pública. Sexta-feira, eu que levantei isso. Você levantou. Bom, dois, coloco o município do Rio de Janeiro e se discute aqui e depois no colégio de lisas o prazo para abatimento. porque quando eu produzi a emenda 6, eu não tinha acesso a nada disso. Então, colocamos lá 15 anos, evidentemente, para abrir uma discussão. Podia botar 20, 18, 12, mas hoje tem praticamente dois balizadores e o ponto médio. O primeiro balizador vai ser 26 anos, que é o tempo que levou para os municípios ganhando e o da capital perdendo. Tem os dos 52, que está aqui, que é o dobro do tempo. E tem o ponto médio, que é a média de 26 com 52, que dá aproximadamente 40. e pode ter qualquer outro, mas tem que chegar a um determinado valor. E tem aqueles que vão dizer assim, ah, não, uma coisa de cada vez. Também vai ter, que é outra hipótese, a gente tem que pensar em todas as hipóteses. Faz educação e vamos guardar a mensagem da inclusão do município. Bom, fora disso, não há mais nada. Não tem mais hipótese nenhuma que eu conheça. Então, dentro dessas hipóteses, eu sou defensor que a gente decida nessa lei tudo, tanto a inclusão quanto o ressarcimento. tanto a inclusão quanto o ressarcimento. Esse trabalho que eu estou vendo aqui tem todas as simulações possíveis, mas atuais. O projeto que foi para o Executivo, ele botou antes, o que era a lei antes de retirar o município fora, e botou a lei depois. Então, seria necessário a gente verificar duas questões que eu me lembro. Uma que, naquela época, em 1996, não tinha acontecido emancipação de mesquita. Se a gente for ver a tabela, não tem 92 municípios, tem só 91. E, mais recentemente, o deputado Valdeck, talvez você possa ter outra lembrança, quanto à região metropolitana, claro que mesquita, e teve também a inclusão de Petrópolis. Então, teria que fazer essas duas observações, não no para trás, no para trás também, não no para trás porque, se mesquita era de Nova Iguaçu, não sei, não, para trás, eu fico na dúvida, porque se era de Nova Iguaçu, no para frente, no para trás seria só com 91 mesmo, porque é a partir da entrada da data, da emancipação. O para trás teria que ver a data da emancipação de mesquita, quando o mesquita se criou, ele entra e tem que arcar. Mas não é o para trás como um todo. E Petrópolis, a data que ele passou para a região metropolitana. Bom, eu acho que teria que ter as duas coisas. E a gente fazer aqui o debate de que prazo seria adequado para essa amortização. Então, essas são as discussões, as quatro linhas de discussões. Eu estou emitindo a minha opinião e abri para os senhores deputados discutirem quem se escreve e primeiro o deputado será aqui. Deputado Luiz Paulo, eu serei breve. Primeiro, gostaria de solicitar a vossa excelência que, não sei se já partilhou com a gente no grupo, eu não recebi cópia dessa documentação que a Defensoria disponibilizou. Ah, chegou lá. Então, não chegou para mim. É, porque a gente recebeu na Defensoria, no dia daquela nossa reunião e eu pedi no final do dia que eu mandasse para a assessoria dos deputados. Não chegou às minhas mãos, então, deve ter chegado ao gabinete e não chegou às minhas mãos. Ah, então, não vi, desculpa. Manda de novo. Te agradeço. Obrigado, eu acabei não percebendo. Bom, então, ou pelo menos não consegui analisar ainda, mais detalhadamente esses números. Eu recebi aqui e analisei algumas estimativas feitas também pela Prefeitura de Niterói. Só um minutinho. Ô, Gabriela, manda para os deputados o que chegou hoje que as simulações do município da capital está bastante ampla. Por favor. Eu imagino que mais ou menos sejam similares a da capital, é algum grau de variação com relação ao tipo de cálculo. Mas o que me chamou a atenção, sendo bem objetivo, mesmo quando a gente trabalha com a proposta de 52 anos, a gente pode chegar a um cenário onde alguns municípios têm uma variação na arrecadação que ultrapasse a casa dos 10%. No caso do Nova Iguaçu, pode estar relacionado a essa questão que o deputado Luiz Paulo acorde destacar, não sei, teremos que aprofundar, mas no caso, por exemplo, do município de São Gonçalo, poderia chegar a 14% a redução. Esse é um impacto que a gente não pode produzir. Esse é um impacto que a gente não pode produzir. Então, sim, a gente, além de discutir o tempo, a gente tem que discutir alguma fórmula que amortize o impacto disso nos municípios que foram ser mais impactados. Para isso, a gente precisaria chegar em uma linha comum de qual o impacto que a gente acha razoável que os municípios sofram. Lembrando que a gente não no que vem está trabalhando, nesse ano, na verdade, está trabalhando já com uma previsão de cerca de 10% na arrecadação do ICMS. a gente vai ter a entrada do município do Rio e o que eu ainda não vi foi o impacto discriminado só da entrada do município do Rio, mas a gente trabalhar com uma queda de arrecadação em algum município que seja de 15%, mais os 10% que a gente vai ter por conta da possível queda de arrecadação pela redução das alíquotas de combustíveis, dentre outros, a gente está falando de uma queda na arrecadação de alguns municípios na casa de 25%. É uma queda de arrecadação muito alta. Então, acho que a gente tem que pensar uma fórmula combinada de você pensar um prazo, acho que essa é a primeira coisa, esse prazo está diretamente relacionado ao que os municípios teriam mais capacidade de suportar, e mesmo dentro desse prazo, algum tipo de teto para que os municípios mais afetados pudessem não sofrer com uma uma devolução tão repentina. Então, assim, essa é a minha preocupação. Eu, inicialmente, tinha pensado 5% como um percentual razoável para você pensar o impacto que o município é capaz de suportar sem grandes oscilações econômicas, só que, talvez, o próprio impacto só da cidade do Rio de Janeiro já seja superior à entrada da cidade do Rio de Janeiro, já seja superior a 5%. Então, confesso que eu, para consolidar uma posição, precisaria de mais informações. Nesse sentido, eu acho que um projeto específico talvez fosse o ideal para a gente tratar sobre isso, porque requereria um nível de detalhamento maior, não só para a gente pensar prazo, etc., mas para pensar também em mecanismos de evitar que esse processo se refletisse em maiores prejuízos. Mas, se a gente consegue avançar na discussão até quarta-feira para uma fórmula equilibrada, eu também não me oporia. O que eu acho é que a gente tem uma dificuldade adicional, uma vez que agora talvez a gente esteja tendo acesso ao conjunto das informações de uma forma mais consistente. Mas aí a gente ainda precisaria tirar dúvidas para conseguir chegar a uma fórmula que fosse equilibrada. Então, só queria ponderar isso. A gente, obviamente, fica com, imagino que os deputados, especialmente, uma preocupação de que incluiu o Rio, não deu tratamento ao passivo, o Estado não vai encaminhar e o Rio de Janeiro vai perder. Então, eu imagino que tem essa preocupação. devido à inoperância, a gente discutiu tanto isso com relação à Secretaria de Educação, mas isso se dá no geral. Esse problema é um problema que já está se arrastando há mais dois anos. O grupo de trabalho funcionou e o governo do Estado se absteve de encaminhar para essa casa uma proposta. Então, é evidente que o nível de desresponsabilização do Estado com os municípios, ele chega a esse patamar, nas diferentes esferas, não só na área da educação. Eu entendo essa preocupação, mas entendo também que uma decisão que não seja bem calibrada, ela vai levar a um processo de judicialização permanente onde a gente vai produzir outros impasses. Então, eu queria fazer essas ponderações. Me parece que o ideal era a gente ter um prazo maior para debater isso do que o que a gente tem para debater as questões educacionais, que também já estamos trabalhando com um prazo muito exíguo. O problema é que a gente não pode segurar esse projeto por mais duas ou três semanas, porque a gente já estourou o prazo para o Estado do Rio de Janeiro receber o VAR da educação, então o Rio de Janeiro pode perder cerca de 160 milhões, já pode estar perdendo pelo atraso, se a gente votar rápido, talvez a gente não perca, mas se a gente atrasar, certamente vai perder. Então, a gente tem esse problema de um tema estar amarrado ao outro. o ideal seria que a Secretaria de Fazenda ou a Casa Civil enviasse para cá uma mensagem onde a gente já pudesse destrinchar isso no dia de quarta-feira com outra mensagem em mãos. Aí a gente separava uma da outra, já tendo a mensagem aqui para dar segurança de que o debate vai ser feito dentro de um prazo razoável para isso ser enfrentado esse ano. Então, colocaria que o ideal, talvez para a gente caminhar no Colégio de Líderes amanhã, seria, talvez o ideal para a gente levar para o plenário e conversar com o presidente com o líder do governo amanhã, seria de já no Colégio de Líderes ter uma mensagem do Executivo que tratasse do tema para que a gente conseguisse ter a segurança de que os dois temas vão ser tratados esse ano, que eu entendo que, obviamente, não se queira não se tratar isso na incerteza de que o Poder Executivo vá fazer a sua parte e enviar uma outra mensagem. Deputado Flávio, só que fazer um repique, porque, senão, a gente se perde o momento. Eu estou aqui com efeito ressarcimento estimando o valor de ICMS que vem na LOA, de 45 bi, e não os 50 bi que estavam na LDO, que é o funesto efeito que nenhum prefeito abriu a boca em relação à definição da lei complementar quanto aos produtos essenciais. O município de Niterói, caso fosse 25 anos, perderia 1,2%. O Niterói está resolvido. O que me preocupa são os municípios da Baixada. Pois é, mas os municípios que perdem mais, no meu entendimento, não são nem São Gonçalo, mas deixa eu ver qual é São Gonçalo aqui. 6,9%. Os municípios menores é que perdem mais, não são os maiores, que chegam até 12%, 13%. Para 25 anos. Se a gente aumentar esse prazo, vai cair muito mais. Então, a matemática resolve esse problema, saber se é 15, se é 25, se é 40, se é 50, a matemática resolve. Bom, isso tem uma coisa. Quanto à sua hipótese de o executivo mandar uma mensagem, ele tem uma mensagem pronta. Eu não tenho nada contra, mas só voto a do Educação quando chegar essa mensagem. Se não chegar, não. Porque, se não, nada se resolve. E, voltando a dizer o seguinte, o que a gente tem por dizer para o município da capital? Diz assim, porque, olha só, em relação ao que o senhor falou, as perdas derivadas da lei dos combustíveis. o ressarcimento é em décadas. Então, não tem que contar só o ano de 2023. Esse é um ano. Além do mais, além do mais, eu espero que o Estado e os municípios todos se rebelem contra essa lei complementar. Porque essa lei complementar que criou os bens essenciais, eu tenho ela aqui toda grifada. Ela faz a canalice de dizer que vai ressarcir quem perder desde que a perda seja naquilo que superar a perda de 5%. O que superar a perda de 5%. E só no exercício de 2021. Depois, vocês lasquem-se. É com vocês mesmo. Então, só aí você vê também o tratamento que a União está dando. E aí não é o Estado do Rio de Janeiro, não. É a todos. E volto a dizer, Pernambuco, ontem, semana passada, conseguiu uma liminar para não pagar a dívida exatamente em cima de uma perda que ele já tinha registrado em 2022, agora, de 1,8 bilhões de reais. e o Barroso, o ministro Barroso, quando deu a liminar, se baseou em um tópico. Não sei nem se eu deixei lá embaixo, que agora já misturei tanto papel, tenho que reordenar tudo. Mas, em relação à questão que a federação tem o princípio de colaboração. Se um ente da federação quer punir o outro sem fazer justiça com o outro, ele está quebrando o pacto federativo. Então, na preliminar, ele deu a liminar. Para Pernambuco, não pagar a dívida antes que ele tenha o valor no caixa dele. E que a União só quer repassar, não é mês a mês, não, porque o gasto é mensal, quer repassar só depois que acabar o ano de 21 e for apurada as perdas. Então, eu acho que não tem muita saída do, mas pode-se colocar lá, de você ajustar, incluir o município agora e ter uma mensagem para as perdas. Porque ninguém tem confiança que o executivo vá fazê-lo, porque está lá há quase dois anos com o projeto e não manda. Então, eu só queria ponderar e abrir aqui para o deputado Lúcia. Desculpe, Marcos. Não, não tem problema nenhum. Eu vou ser bem objetiva e vou pedir ao deputado Luiz Paulo que me corrija se eu entendi errado. Eu estou inclinada a entender que decisão do Supremo tem que ser cumprida. Então, eu entendo que é razoável a gente imaginar que, a partir de agora, o município do Rio de Janeiro da capital seja incluído. essa é uma realidade que vai ser difícil para os novos municípios, porque, indubitavelmente, vai ter uma diminuição de alguma coisa, mas eu também acho que é razoável, depois de 23, 26 anos, não sei, 26 anos, você ainda discutir se deve ou não nesse exato momento ser implementado. então, eu entendo na linha do que foi colocado aqui, de que a inserção do município do Rio de Janeiro nessa distribuição do ICMS, eu acho que é legítima a partir da decisão que foi tomada agora. O que me causa, o que eu quero levar aqui é o seguinte, é que o que foi criado para ser estudado não foi a inclusão do Rio de Janeiro, do município do Rio, e sim a maneira como seria pago o débito do Rio de Janeiro. Primeiro, deputado Renan Ferreirinha, quero te dizer que eu fui pesquisar lá no Tribunal de Contas e depois vou te mandar, e que cita aí uma avaliação feita, e que essa avaliação não alcança os 8 bilhões, e sim 4 bilhões e 700 milhões. depois até se pudesse esclarecer isso. Se quiser que eu já fale sobre o seu ponto, eu acabei de falar para a Gabriela e até pedi para avisar a secretária Andréa, acabou de mandar uma nova planilha, que é uma planilha prévia, baseada, os números do Estado são os mais confusos possíveis. Mas isso é do município, é o Tribunal de Contas do município que faz essa avaliação. De quê? De que em vez de 8 seriam de 4,7. É, o número que eu tenho aqui agora, deputada Marta Rocha, o número que a gente estava trabalhando até agora é de 8 bi. O número que a secretária Andréa passou agora para mim, agora, que chegou para mim e para a Gabriela, é de 6 bi,5. Só vou te passar, a dívida seria de 6 bi,5, não de 8 bi. Isso aqui é Tribunal, Processo Tribunal de Contas do município 040 barra 100 753 de 2022. Vou ler aqui, no âmbito da mesma auditoria, foi informado pela assessoria de planejamento mobiliário Secretaria SMFP, que o valor estimado do impacto desfavorável na arrecadação da cota parte do CMS em face da aplicação constitucional da Lei Estadual 2664 de 96 é de 218 milhões para o ano de 2021. Bem como as parcelas pretéritas de janeiro de 97 a dezembro de 21, atualizadas, totaliza um montante de 4,87 bilhões. Isso é o que está no que a gente retirou do Tribunal de Contas do município. Claro que todos nós queremos saber o número verdadeiro. Então, só para... Vou te passar essa questão. Então, só para a gente chegar a essa dúvida, mas eu também vejo aqui que no trabalho, no grupo de trabalho estabelecido pelo governo do Estado, que no meu modo de ver, em nenhum momento conjecturou de não inserir o município da capital na repartição desse tributo, eles, quando apresentam a medida, a proposta ao governo do Estado, os presidentes do grupo de trabalho, que é um auditor fiscal, ele trabalha na perspectiva desse valor dos atrasados ser distribuído em 52 anos. O dobro do tempo. O dobro do tempo. Até uma proposta mais interessante do que para os municípios do que a proposta do, inicialmente, deputado Flávio Serafini, que ele falou, bom, vamos estabelecer, que até gostei dessa diretriz estabelecida, vamos estabelecer como diretriz no mínimo 26 anos, que é o prazo que ficou para trás. Então, vamos diluir isso em 26 anos. E aí, na própria exposição de motivos feita pelo presidente, ele disse o seguinte, que nenhum município respondeu, a não ser o município do Rio de Janeiro, que respondeu pedindo de 52 para 12. E a secretária, quando esteve aqui, a subsecretária, é a secretária? Secretária. A própria secretária, ela falou em 15 anos. Então, é uma confusão. Não sei se o senhor se lembra. É uma confusão de dados que até é difícil para a gente decidir. Então, assim, claro que eu concordo com o deputado Flávio Serafini quando ele estabelece um teto. mas, na minha concepção, para começar a discutir isso, tem dois parâmetros que seriam do meu voto. O primeiro, que o próprio governo do Estado entendeu da inserção da cidade do Rio de Janeiro a partir de agora. E eu acho que essa foi a decisão. E vamos lembrar que eles ficaram aí quantos anos discutindo no Supremo? Não, discutindo no Supremo. 20 e tantos. 20 e tantos anos. É isso? Então, assim... Em 2007, a primeira decisão, em 2019, transitado julgado. Então, desde 2019 que eles poderiam estar... Começou em 97, exatamente isso. Então, isso me dá convicção, só para concluir, isso me dá convicção que a cidade do Rio de Janeiro tem que estar inserida nessa repartição. Eu tenho essa convicção. Agora, eu também tenho a convicção que a proposta oferecida, a proposta encaminhada pelo grupo de trabalho, pelo presidente do grupo de trabalho, foi de, no mínimo, 52 anos, diluir isso em 52 anos. É óbvio que o governador, no momento político, não quis desagradar seus parceiros, que são os prefeitos dos municípios. Então, acho que isso aí a gente tem que trabalhar nessa perspectiva, que a perspectiva de 52 anos, a perspectiva de 52 anos, foi a perspectiva que apresentou representantes do Estado. Então, qualquer outra medida que seja mais gravosa aos municípios, para mim, não pode ser considerada. Para mim. A gente pode até ir na frente, dizer, mas qualquer outra... E aí a gente vai prestigiar o município do Rio de Janeiro exatamente com a decisão judicial e com esses dois anos, 26 anos, para conseguir uma decisão e dois anos para fazer o governo do Estado se movimentar. Então, acho que, para mim, é partir da premissa que foi apresentada pelo presidente da comissão instalada para apurar quais os critérios e quais os parâmetros do ressarcimento, que não foi, eu fiz questão de ler aqui, que não foi repercutida contra ninguém, a não ser pelo município do Rio de Janeiro. Para mim, o município do Rio de Janeiro tem que entender que esse pagamento tem que levar no mínimo 26 anos e não 12 anos ou não 15 anos como foi proposto por ele. Acho que foi clara, deputado. Absolutamente. Obrigada. E, Gabriela, eu não recebi. O que eu recebi eu não consigo abrir. Se você puder passar de novo. De novo, faz favor. Isso aqui também. Por favor, que isso é muito interessante. Obrigada. Isso é o filé mignon. Mas olha só, deputado Marlon. Só você, excelência, pode estudar, porque a gente... Mas nós perdoamos, deputado Luiz Palma, nós perdoamos. Estuda por todos nós. Não, é porque eu só gosto de levar para casa tudo em papel. Somos dois. Meio eletrônico, depois não sai, cópia, não sei o quê. Mas, deputado Marlon, já vou passar. Obrigado. A variante que a senhora propôs está perfeitamente de acordo com a variante que eu propôs. Bota o município e o prazo é algo a ser discutido entre 26 e 52. O Valdeque. Obrigado. Deputado Luiz Paulo, eu também quero, naturalmente, participar dessa segunda parte do nosso debate, que foi a parte que prevaleceu nas duas audiências públicas que fizemos e que acabou, digamos, se impondo ao debate sobre os índices, os indicadores propriamente ditos que foram discutidos hoje aqui por nós. eu fiquei aqui ouvindo também, fiz alguns apontamentos e pegando algum esse material que eu também levei para cá em papel, porque a Gabriela me mandou. Eu lembrei de um pensador francês chamado Blaise Pascal que escreveu algumas pérolas do pensamento humano. Uma delas, frase muito conhecida que é o coração tem razão que a própria tem razões que a própria razão desconhece. eu, por analogia, uma paráfrase, eu diria que o voto tem razões que a própria razão desconhece, porque o governo do Cláudio Castro foi reeleito com quase 60% dos votos no Estado. Mas, no exercício desse debate hoje sobre essas matérias, o governo Castro demonstra muito descompromisso com os municípios. Muito descompromisso com os municípios. Como as urnas falam, a gente se cala. Esse é o princípio da democracia. Mas, ainda assim, me chama a atenção, porque, antes de entrar no debate da emenda constitucional 108, se a gente vai no tempo, na cronologia, o Supremo Tribunal Federal decidiu essa matéria, que é um recurso extraordinário interposto pelo município do Rio de Janeiro, em maio de 2019. Já faz mais de três anos que esta decisão do Supremo, transitado e julgado, teria que ter sido cumprida. e o Estado, o Poder Executivo, já tinha que ter mandado para a Assembleia uma mensagem disciplinando a entrada do Rio nessa parte da cota-parte que o Rio não recebe, além do pagamento do tempo pretérito, porque o Acordo do Supremo fala explicitamente das duas coisas, para frente ou para trás. E não fez isso. Nesta mensagem que ele manda, nessa mensagem que ele manda, embora a emenda... Porque ele manda não, ele não mandou. Não, não, nesta agora... Ah, educação. Ele nunca mandou. E nesta que ele mandou, em 26 de agosto, com dois anos de atraso, em relação à data da emenda Constitucional 108, embora a emenda seja genérica, que fala da questão da cota-parte dos municípios, nós todos sabemos, pelo texto da lei e pela exposição de motivos, que é uma mensagem única e exclusivamente para dar cumprimento à emenda Constitucional 108. É para isso que ele mandou essa mensagem. Então, ele nem mandou a mensagem específica... Depois de muita insistência de todos nós. Depois de muita insistência de todos nós. Então, ele nem mandou, Ferreirinha, a mensagem específica sobre a situação do Rio no CMS. Nunca mandou. E nesse momento em que ele mandou a mensagem para adequar o Rio de Janeiro à emenda Constitucional 108, ele também não aproveitou para mandar a questão do Rio. Então, no fundo, no fundo, o Poder Executivo está se fazendo de rogado. Está deixando para nós resolver essa situação. A verdade é essa. Porque é o que você falou, Marta. Entra um município e tem 91 outros municípios insatisfeitos, inconformados. Enfim. E é claro, Ferreirinha, que o Rio de Janeiro tem que ter o seu lugar. A decisão já está tomada. Não há o que se discutir mais. E aí eu acho, de verdade, pessoal, que... eu falei isso na audiência de sexta-feira e vou repetir aqui, com toda tranquilidade. Eu acho que essa questão do Rio não tinha que entrar nesta mensagem que nós estamos debatendo agora. Ela não tinha que entrar. Ela não tinha que entrar. E, ao mesmo tempo, eu acho que a Cava tem que fazer uma pressão política para que o Estado mande a mensagem. A melhor solução para esse tema foi dada pelo Luiz Paulo na emenda número 1 de plenário. A emenda número 1 de plenário do Luiz Paulo é exatamente isso. É a emenda em que o Luiz Paulo propõe que o Poder Executivo encaminhará no exercício 2022 proposta legislativa alteradora da lei 2064-96 para levar em conta a decisão do Recurso Tribunal do Supremo. Essa é a melhor emenda. que equaciona o nosso problema. Porque nós estamos diante, inclusive, de números muito frágeis. Você falou que agora o Rio acabou de mandar um outro cálculo. Marta acabou de ler que a leitura do Tribunal de Contas do município do Rio aponta para um passivo que é quase a metade do que vem sendo apontado pela capital. 4 bi ponto alguma coisa, 4.6, e o Rio vem trabalhando com um passivo de 8 bi. Então, assim, eu, por exemplo, não estou seguro. Eu não estou seguro para, nesta mensagem, decidir sobre esse tema. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente tem que fazer uma pressão política forte no Parlamento para que o governo mande a mensagem específica sobre o Rio. Eu tenho uma discordância, portanto, da posição do Luiz Paulo. Nós já conversamos sobre isso. Eu acho que essa mensagem é sobre a emenda constitucional 108, sobre como resolver os 10% no mínimo, que nós acordamos aqui que serão 15% ao longo de cinco anos, e como resolver a questão dos indicadores. Na minha opinião, o que podia ter, nesta mensagem, é um artigo, nos termos da emenda que o Luiz Paulo propõe, emenda número 1, fazendo referência à necessidade que o Poder Executivo envie, ainda nesta sessão legislativa, uma mensagem específica sobre a questão do Rio, que não é esta. Que não é esta. Esse é o meu sentimento, essa é a minha leitura. E não vai aqui, longe de mim, imagina, qualquer tipo de incompreensão, insensibilidade, com a legítima porta do Rio, que não é mais nenhuma reivindicação. Já deixou de ser uma reivindicação do Rio e passou a ser uma decisão transitária e julgada da Corte Suprela brasileira. É o sentimento que eu tenho. Os números aqui não nos deixam seguros. Minha preocupação não é com o prazo de pagar. Eu também acho que é muito razoável que a gente, na falta de consenso, trabalhe com o prazo que o Poder Executivo, que a assessoria técnica do Poder Executivo propôs. Acho muito razoável. Agora, a questão de fundo, para mim, não é essa. Eu acho que esse tema, embora seja tudo ICMS, embora seja tudo CotaParte ICMS, mas os temas são distintos. Os temas são distintos. Uma coisa é tratar da CotaParte ICMS para destinar recursos ICMS para a educação. Uma outra coisa é tratar da CotaParte ICMS para resolver essa questão do Rio que foi decidida pelo Supremo através do recurso extraordinário votado em 2019. Então, é a minha posição desde sempre. Eu não mudo, mas estou aberto ao debate, quero ajudar a fazer o melhor nessa segunda parte do debate também, mas o que eu acho que a Cota tinha que fazer é uma pressão violenta sobre o Poder Executivo para que mande essa mensagem atrás de boçada. Manda a mensagem e tira essa poluição da mensagem que nós estamos discutindo sobre educação. É o meu sentimento, é a minha opinião, a leitura que eu tenho, eu falei rapidamente sobre isso sexta-feira, hoje estou detalhando um pouco mais e repito aqui, os números não nos deixam seguros. Inclusive, quero aqui lembrar, Luiz Paulo, que em três anos, em mais de três anos, depois que o Supremo tomou a decisão, o secretário de Fasentas aqui já se pronunciou, não vai se pronunciar mais, o Estado tinha que ter feito já uma rodada profunda de conversa com os municípios todos. Vai entrar um outro município na CotaParte, quais são os cálculos de vocês, quais são as estimativas de perda, isso tudo tinha que ter sido feito. O Estado cumpre um papel de coordenador dos entes federativos e municipais. Cada Estado tem esse papel, o nosso Estado não cumpriu esse papel. Então, eu tenho essa leitura, a posição que eu tenho e, claro, se a Assembleia decidir, se a Assembleia decidir que deve colocar esse tema nesta matéria, se for a decisão da maioria da Assembleia, eu acho que, no máximo, teria que entrar, Luiz Paulo, que o Rio entrou. Eu acho que a mensagem, o tratamento específico de como vai se dar o passivo, qual é o valor, que parcela, isso tinha que ficar em outra matéria, isso tinha que ficar em outra mensagem, mas, enfim, de modo geral, para mim, são temas distintos. Repito, eu sei que é tudo ICMS, eu sei que é tudo cota-parte dos municípios, mas tem uma especificidade muito clara entre atender o imperativo da Emenda Constitucional 38 e atender a decisão do Supremo no Recurso Extraordinário, é o que eu penso. Deputado Ferreirinha, depois estão me escrevendo novamente. Vamos lá. Acho que, a gente falou já sobre isso nas últimas audiências e eu tenho várias concordâncias aqui com o deputado Valdeck sobre urgência, sobre inoperância do governo estadual, deputada Marta, e várias outras questões que a gente já conversou aqui, mas uma divergência muito central é que a gente trata esses assuntos de forma muito umbilical, porque a mensagem enviada pelo governo é uma cita a 2064. Então, acho que é aí onde eu e os paulinhos se apegam, porque se a 2064 está errada, que é isso. Você tem uma decisão do Supremo que diz que a 2064 está errada. E se você renova uma legislação desconsiderando esse fato, a gente acredita que tem um erro muito sério aí. E aí, o único questionamento, antes de entrar nas nossas concordâncias, deputado Valdeck, é que se a gente concorda que é uma urgência, que o município do Rio de Janeiro está sendo lesado, qual é a diferença prática em já resolver isso nessa quarta-feira com a mensagem junto ou separada? Eu até topo que a gente tenha uma mensagem separada, desde que ela chegue até quarta-feira agora. Porque a gente falar e não aprovar isso de forma conjunta, a gente vai estar aprovando uma peça errada. Essas peças têm que ser aprovadas juntas para a gente corrigir essa matéria. Hoje, a legislação em vingor, ela não está adequada segundo o decisor do Supremo Tribunal Federal. Então, se a gente vai decidir através de uma matéria só que foi enviada que já corrija as duas ou de duas, sendo que elas vão ser votadas de formas concomitantes para corrigir isso, para mim, o importante é que a gente tenha essa definição e enfrentar esse problema, que tem que ser enfrentado. Então, acho que primeiro tem só esse ponto de que, para mim, tem tudo a ver o fato da 2064 ser citada. A gente já, aqui não é uma questão de argumentativa, mas só relembrando essa defesa. E aí faz parte, obviamente, a discordância. Sobre a discrepância dos valores, acho que foi colocado aqui essa missão do Estado, essa responsabilidade do Estado de passar um número oficial para a gente, o que se tem por parte do município do Rio de Janeiro, uma tentativa de chegar nas melhores análises possíveis com as informações dadas pelo Estado. Óbvio que a discrepância de valores passa uma insegurança para a gente. A parte positiva é que está caindo. Então, para os municípios, isso está sendo, nessa discrepância, ela está para baixo. Então, por exemplo, o mais atualizado que eu tenho aqui, e a Gabriela já mandou para os deputados, mas a secretária está fazendo agora a última rodada com a sua equipe, então essa foi uma prévia, mas com essa última rodada para ter os números oficiais por parte do município do Rio, tem dois fatores muito importantes. Eu vou discordar de você. Primeiro, deputada Marta, o número que se tem hoje por parte do município, a gente estava trabalhando com 8 bi, o número que se tem hoje é de 6 bi e meio da dívida. Então, primeira vez que estou ouvindo esse fator do TCM. Peço que me mande, se puder, que eu já vou encaminhar agora para a secretária também, que suma de 4,7. Então, se a gente é 8 bi, que eu vou para 6 bi e meio. Então, isso já atenua, por exemplo, essas porcentagens que o Luiz Paulo estava falando aqui, de 13% de máximo, que a gente estava falando com o Mel, que cai ainda para mais baixo, visto que a gente tem um montante menor com parcelas parecidas. falando sobre o daqui para frente, é muito, muito importante que a gente tenha essa definição do daqui para frente logo agora, porque, senão, é mais um ano que o município do Janeiro vai continuar sendo mesado, que não vai incluir isso já agora. E aí, senão, a gente só vai começar a contar isso quando? 25? porque se a gente não incluir agora... Se for agora, já será em 24. Se for agora, já é 24. Se virar o ano, passa para 25. Então, isso é inadmissível. Isso é um desrespeito completo. E isso sendo tratado com toda a deferência aqui e como foi bem colocado pelo deputado Valdeck, o governo estadual prejudicando ativamente os municípios, porque não fazer esse papel de articulação estadual leva a isso. Então, isso, a entrada do Rio de Janeiro ela é fundamental e que a gente possa ter... E aqui os valores que essa planilha passa, se vocês observarem, na coluna que foi passada aqui, na aba que está aqui, efeito até 2022 de ICMS, na coluna F, impacto e inclusão município do Rio de Janeiro. Então, os primeiros números que eu tenho de impacto, que eu tenho recebido, recebido aqui. O que eu estou invisto por alto aqui, por exemplo, pegar, está falando aqui de Araruama. Araruama receberia 51 milhões, com a entrada do município do Rio passa a receber 48 milhões. Então, tem uma queda de 3 milhões. Está falando aí, então, em torno de 18%. A entrada, isso é a entrada. Por exemplo, Angra dos Reis é bem menor. Então, muito menor. Angra receberia 400 milhões, com a entrada do Rio passa a receber 399, receberia 399, com a entrada do Rio passa a receber 397, tem uma queda de 2 milhões. Mas para o município é muita coisa. Não, não, Não para Angra, não. está falando de 400 milhões, a base de cálculo de Angra. 2 milhões, nesse cargo, está falando de 0,5%. Assim, qualquer dinheiro é dinheiro, gente. O ponto aqui não é esse. Eu só estou assim, eu, até ouvindo os outros atores, esperava mais, Taúl, da porcentagem. Eu, até agora, que não vi nenhum que, por exemplo, passe de 10%, 11%. Daqui. deve ter, talvez para algum desses muito pequenos. Todo mundo já recebeu essa análise prévia da entrada no município. Acho que é a primeira vez que a gente está vendo essa entrada. Então, acho que a entrada no município do Rio de Janeiro é em Tepestil. E a gente precisaria ter isso muito bem adereçado para se não ficar. E o que a gente tem aqui para discutir, e aqui eu me coloco à disposição, deputado Luiz Paulo, deputado Valdeck, deputada Marta, para até negociar isso no município, essa proposta do município de 15 anos, porque se colocou lá dois anos, a proposta oficial era de 15 anos, para se buscar, seja 26, seja 40, o que for, o quanto que o próprio município estaria aberto para essa negociação, que eu acho que isso é importante também. Naquilo ali, por exemplo, o município abriu mão de taxas e juros, que era algo que, por exemplo, na decisão do STF, ela não está, ela não obriga que abra mão disso. mas, por acreditar que basta a correção e por acreditar que isso já seria, a própria secretária já falou isso, que abriria mão das taxas e juros corrigidas, basta a correção. Então, para finalizar, eu acho que debater sobre essa quantidade de parcelas é o que estaria em jogo, é o que a gente deveria ter aí um melhor entendimento e eu, do meu lado, levaria aí num papel mais institucional da parte da Prefeitura, o quanto que se tem maior abertura para isso. Deputado Valdeck, olha só, vou me ater novamente ao relatório final do grupo de trabalho. Quanto aos indicadores relativos, grupo de trabalho, para a questão do município, quanto aos indicadores relativos à melhoria dos resultados de apresidade e de aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos, que deverão ser considerados quanto à distribuição aos municípios de no mínimo 10 pontos percentuais nos termos da Emenda Constitucional 108 de 20, o GT, o Grupo de Trabalho, entendeu que não seria nem viável nem adequado tratar desta matéria na minuta hora apresentada. Isto porque seria necessária a realização de estudos adicionais por parte da Secretaria de Estado e Educação, quanto aos índices educacionais 10 pontos percentuais, e caso se entenda necessário, poderiam ser revistas ou substituídos atuais relativos aos 25% para períodos futuros, o que demandaria prazo não disponível num momento. Além disso, o prazo para edição da lei prevendo tais indicadores encerra-se em 27 do 8 de 22. Quando ele fez esse trabalho, era o ano de 21. Ano de 21. E o GT tinha sido instalado em 5 do 4 de 21. Então, ele foi claro, primeiro eu vou corrigir as discrepâncias com o município. Como tem um ano pela frente, depois entra com as questões socioeconômicas dos educandos, com as questões da equidade e etc. E hoje, o que nós temos? Temos um projeto de lei fajuto, encaminhado pelo Executivo, sobre a questão dos indicadores para a educação que nós vamos tentar aqui produzir. E temos, em relação ao grupo de trabalho, todos os percentuais que eles estudaram. O trabalho está completo. Temos, não porque eles nos enviaram, porque a Defensoria nos enviou. E, é claro, a gente quer sempre saber qual o montante de ganho do município, porque esse montante é igual de perda dos outros 91. Para a gente ter a ordem de grandeza. Mas, tanto faz, ser 8, 7,8, 6, como falou Ferreirinho, ou 4,5, e, como disse a deputada Marta Rocha, na verdade, essas diferenças não serão retratadas em valores absolutos, serão em índices que, dividido um pelo outro, dá a mesma relação de perda. E eu volto a dizer, deputado Valdeira, neste trabalho aqui que o município fez, considerando a arrecadação em 45 bi deste ano que vem, que é a menor que o Estado considerou, e o município não pode trabalhar com o que eu acho que vai perder, tem que trabalhar com o que está escrito na LOA, se em 25 anos o ressarcimento anual mais alto, mais alto, é de 14,3. O mais alto de todos é 14,3. Aliás, minto, 14,5. Para 25 anos, se eu dividir por 2, para 50, dá 70,25. isso partindo do pressuposto que foi 7,9 bilhões de reais. Qualquer número menor que esse, se for pagar em 50 anos, por acaso ou não, vai dar muito próximo dos 5% que falou aqui o Flávio que deu um mero chute. Então, quanto menor o valor, mais favorável. Quanto maior o valor, menos favorável. Então, eu não concordo com essa questão. Aí eu tenho que explicar. Olha só, deputado Faldek. Chega um projeto de lei na casa. Em regime de urgência. As primeiras emendas que a gente faz, a gente faz função do conhecimento que a gente tem da matéria. E o que eu conhecia que tinha tido grupo de trabalho? Eu participei de uma reunião. Então, o que eu tinha na mão? Aquilo que eu participei da reunião. E o que que era? a decisão completa do Supremo e a decisão completa da procuradora Vanessa representando a Procuradoria Geral do Estado. Que não deixa dúvida nenhuma. Então, qual foi a primeira emenda que eu fiz? Tem que mandar mensagem. Eu desconhecia que existia uma mensagem escrita. Uma minuta. Mas também verifiquei que eu tinha que sair avisando as secretarias. E a primeira que eu avisei foi da secretaria de fazenda do município da capital. que aí me mandou uma sugestão que eu também incluí como emenda. E ainda disse que incluí para discutir. Porque depois, antes das audiências públicas, eu recebi a secretária de educação de Niterói. e depois recebi o telefonema do secretário de... Não, de educação, não, de fazenda. De fazenda do município Duque de Caxias. E pedi também que convidasse a associação dos prefeitos. Não dá para a gente sair um a um convidando. Porque a associação de prefeitos mobiliza. e o deputado Valdeck. Vossa Excelência está aqui há oito anos. Eu estou aqui há 16. 16? Não, 20. 20. 20. 20. Eu jamais acredito em promessa de executivo que vai mandar projeto de lei. quando a gente bota, bota para fazer uma provocação política. Nós temos que votar aqui na casa só todos os vetos, que não é pouco. E motivo de grande letígio. Eu conheço os vetos que tem na casa. Nós temos que votar o PPA. Nós temos que votar a LOA. E temos que votar e temos que votar as contas do governador de 2021. E Vossa Excelência, mais do que eu, sabe, porque eu só vivo isso intensamente, que nós temos eleições presidenciais agora, no dia 30, que só pode apresentar dois resultados. Ou ganha o Lula ou ganha o Bolsonaro. Se ganhar o Lula, pode ter um melhor equilíbrio institucional. Se ganhar o Bolsonaro, aí o Rampli de sua meme, como gosta da Vossa Excelência, aprendi esse termo com Vossa Excelência, vai aos pícaros do governador. Como é que nós vamos ficar? Então, no meu entendimento, a gente tem que decidir isso essa semana. Esse é o meu entendimento, daí a minha discordância com Vossa Excelência. Eu peço licença para me retirar, pessoal, eu tenho uma agenda assim, então eu vou sugerir aqui, com a ajuda da nossa Milena, a gente vai preparar para colégio de líderes dois tipos de mensagem. Uma, com ressarcimento, e ali botando três prazos, o 26, três redações, a média e os 52. E uma segunda mensagem, e, claro, o ressarcimento é a inclusão, e uma segunda mensagem só com a inclusão sem o ressarcimento. e vamos debater no colégio de líderes, já que aqui a gente não fez o consenso. E como tem consenso em relação à outra, e se decidir que não vai ter nada, eu também volto atrás e vou discordar de que se aprove a questão específica dos indicadores. Está bem assim? Como resumo. Então, assim posto, agradecendo a presença das senhoras e senhores assessores, do secretário de Fazenda do município do Duque de Caxias, concluímos a reunião das comissões de educação e de tributação. Muito obrigado. E amanhã, às três horas, voltamos. Treze horas. Tchau. 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 Tchau.